Olá, boa tarde a todos, agora estamos ao vivo. Eu vou colocar aqui o primeiro passo, como eu falei, do básico acabamento mesmo, porque algumas pessoas me procuraram no privado, gente com dúvida bem inicial, né? E aí eu vou indo, se não é sua dúvida, ótimo, parabéns, você já está, né? No nível ali, um pouquinho mais avançado. E aí, quem tiver dúvida naquilo, já pode perguntar. Então, a primeira coisa é fazer o login, eu já estou logado, né? Só botar ali o Gmail. No meu caso, o meu e-mail institucional, ele é arroba SE, então ele não tem caixa de entrada de e-mail. Então, eu não mando e-mail e nem recebo e-mail por esse Gmail, quem tem e-mail arroba SE. Mas ele tem drive, ele tem todas as outras funções, a gente faz tudo aqui. Então, quem tiver e-mail arroba Edu, aqui vai aparecer os e-mails, tudo que você recebeu. O meu é arroba SE, um deles, né? Não tem. Pronto, aqui do lado vai estar a minha foto, porque é a minha conta, no de vocês vai estar a letra inicial. Quem quiser depois botar a foto, que é bom até para ficar na plataforma, né? Uma dica. Clica aqui, ó, nessas nove bolinhas, Google Apps, é a primeira coisa. E aí nós vamos no Drive. Aqui no Drive, vai ser onde nós iremos fazer os formulários, ok? Outra dica que eu já dou é criar pastas. Por quê? Vira uma bagunça, gente. O meu Drive, quando a gente começou a pandemia ano passado, ele era cheio de coisa que eu me perdia. Então, qual foi a ideia que eu fiz? Criar pastas. Então, aqui, ó, só para vocês verem as minhas pastas do ano passado, ó. Todas organizadas por data. Para mim, não me perder. Né? A sugestão que eu dou. Então, eu vim aqui, ó, semana 27. Todos os formulários estavam aqui, dessa semana, que era a forma que eu me organizava. Então, o que tiver do ano passado, qual é a dica que eu dou? Vocês vêm aqui, ó, em novo. Pasta. Coloca o nome da turma do ano passado. Aí eu coloquei, no caso, meu era quarto ano de. Quarto ano de. Criar. Criei. A pasta vai aparecer aqui, ó, na alfabética. Aí, tudo que tiver aqui embaixo, que é do ano passado, vocês clicam e vão arrastando para a pasta quarto ano, no caso, aqui, a minha turma. Então, a ideia é essa. Para não misturar o que tem aí do ano passado com o que tem de agora, é isso. Criar a pasta da turma do ano passado. Tudo que você tiver lá, é só clicar e com o mouse. Você vem arrastando ali para o ano. E aí, foi o que eu fiz, ó. Tudo que era meu do ano passado, está aqui nessa pasta. Pronto. Depois que você tiver feito isso, qual é o próximo passo? Minha sugestão é criar outra pasta agora para a forma que você está organizando a sua plataforma. Então, se a sua plataforma está semanal, você vem aqui e coloca. Semana 1. 15 do... 15, por exemplo, lá, 23 do 3. Ok. Vem aqui e criado. Tudo que for de formulado, tudo que for de atividade, vai ficar aqui embaixo. Vocês vão lá e arrastam também para dentro daquela semana. Para não misturar. Igual aqui, semana passada, que foi a primeira, ó. Tudo que eu fiz, ficou aqui já, nessa primeira pasta, né, compartilhado com as colegas. Da semana que vem, já está também tudo aqui separadinho. Então, essas primeiras ideias que eu estou dando para vocês é só de organização. Agora, vamos criar, no caso, o formulário. Como que criei? Aqui você já criou a sua pasta. No caso, eu quero criar um formulário para aquela pasta que eu acabei de criar. Foi essa bem aqui embaixo. Eu vou colocar semana 3, só para não confundir aqui, ó. Semana 3. A pasta da semana 3 eu acabei de criar. No caso, vai ser a pasta da semana seguinte. Ou quero separar os formulários por disciplina. Coloca aqui. Português, matemática, ciência, história. Eu preferia por semana. Tudo daquela semana, naquela pasta. Quem quiser separar por disciplina, tranquilo. E aí, como agora eu já criei minha pasta, se eu clicar bem aqui, ó, em novo, e clicar em formulário, o meu formulário vai ser criado aqui embaixo. Fora da pasta. Tem algum problema? Não. Depois eu clico e arrasto ele para a pasta que eu quero. Mas, qual é a ideia que eu dou? Acabou de criar a pasta. Já está criada? Clica na pasta. Você quer que o formulário já fique salvo. No caso, o meu é a semana 3. Eu clico. Está em branco, porque não tem nada. Aí, agora eu vou criar o primeiro formulário. Clico aqui em novo. E venho aqui, ó. Formulários, Google. E eu clico. Vai abrir o formulário. Sempre vai abrir desse jeito aqui. Formulário sem título e roxo. Sempre. A primeira dica principal é o título. Você clica em cima e apaga. Aí você coloca. Atividades e a sugestão de ciências da natureza e matemática. Pracinho, né? 21 dos 3. Pronto. Assim que você colocar o título aqui que você quer, aqui em cima, se vocês observarem, está ainda formulário sem título. Se você deixar desse jeito aqui, o nome que você salvou aqui está salvo. Mas o daqui não. Continua formulário sem título. E aí a sua pasta que você acabou de criar vai ficar ainda bagunçada. O que você faz? Clica em cima, ó. Pronto. O nome já é salvo automaticamente. Então, escrever o título. Assim que escrever, clica duas vezes aqui em cima que ele já pega o mesmo nome que está aqui. Ah, Guilherme, eu quero um nome diferente. Eu não quero que fique o mesmo nome aqui em cima. É só apagar ali e colocar o nome que você quer. Aí, aqui já está o título. Muito bem. Aí aqui embaixo vem descrição do formulário. Esse campo é onde a gente utiliza para fazer aquela acolhida inicial, né? Então, geralmente, eu colocava ali assim. Olá. Meu. Aí minha. Querido. Aí eu a estudante. Tudo bem? Aí aqui eu colocava. Ah, espero que sim. Se não estiver, vamos estar orando. Que Deus te abençoe. Uma mensagenzinha inicial. E também já aproveitava para falar. As informações que eu queria aqui nessa caixa são essas mensagens ali, introdutórias mesmo, né? E aí, se vocês observarem, tudo que você for digitando, vai ficar aqui um embaixo do outro. Se quiser dar para espaçamento, é só colocar o Enter para a linha de baixo. E uma coisa que eu faço para a minha organização é colocar um parágrafo. O parágrafo é manual, tá? Você clica aqui na primeira letra e vai apertando o espaço do seu computador. No caso, eu quero um parágrafo mais ou menos aqui, que é um texto. Só basta fazer uma vez. Eu venho aqui e depois copio, ó. Todo esse espaço, ó. É só você vir selecionar o espaço que você deu e vem aqui na próxima ali e cola. Ctrl V, ó. Tudo já vai ficar na mesma paragrafação. Vai ficar até visual, né? Porque quando tem o outro texto ali embaixo, ó, que fica bem interessante. Então, nessa parte aqui, essa conversa inicial ali, bem simples mesmo com o aluno. Que a gente vai detalhando, colocando ali. Logo depois que a gente preenche essa parte ali, e outra coisa, pode ser a mesma introdução. Ano passado, com as colegas, a gente tinha uma introdução padrão nossa. A gente criou juntos um modelinho, e a gente só copiava e colava toda vez. Só mudava alguma informação daquela semana. Dicas, né? A gente colocava bem assim. Deixa eu abrir um aqui pra vocês verem. Um já. Como que ficava. Só pra ter uma noçãozinha quem talvez não visualize-se, ó. Então, a gente colocava ela como padrão, já. A nossa mensagem. Só pra vocês verem ela aqui de forma padronizada. Ó, vou carregar. Aqui, ó. Essa mensagem padronizada era nossa. Sempre a gente usava essa mesma mensagem aqui, ó. Só um minuto, ó. Olá, meu querido e minha querida. Tudo bem com você e sua família? Eu espero que sim. E se não tiver, em nome de Jesus ficará. Uma mensagem ali, a critério. E vêm essas informações aqui, ó. Atenção. Letra A. Essas atividades estão separadas por sessões. Para continuar respondendo às questões, clique no botão escrito Próxima, que vai aparecer lá embaixo. B. Leia cada texto, imagem e página do livro. Com bastante atenção. Todos eles são importantes para o seu conhecimento. C. Faça a atividade de uma vez só. Se parar pra voltar depois, pode ser que o formulário não seja salvo. E terá que reiniciá-lo. Então, já alerta aqui o aluno. Se, por exemplo, o aluno começar a responder o formulário. Pelo computador ou pelo celular. Começou ali. Ai, foi no banheiro. Voltou. Foi comer. E quando ele volta, a plataforma trava. Reinicia automaticamente. Então, já alerta aqui no aluno. Faz de uma vez. Se parar, pode ser. Tem vezes que não. Mas, na maioria das vezes, travava. E aí, eu colocava mais uma sugestão. Letra D. Deixo a sugestão de você anotar o título e a data de hoje no seu caderno. Então, aqui. Tem um formulário de língua portuguesa. Ele pegava o caderno dele e anotava. Atividade de língua portuguesa. Dia 7 de dezembro. Que era do ano passado. Aí, qual a sugestão que eu dava para ele? Ele ia anotando. Então, no caderno, ele colocava. Número 1. Letra D. Que era de marcar. E a resposta era D. Então, eu pedia para eles irem anotando. As respostas. Geralmente, de marcar. De associar. Ali no caderno. Quando era de escrever, também. Mas, tinha aluno que não fazia. Que achava. Que ficava com preguiça. Ou que achava que não ia dar problema. Aí, eu falava. Não era obrigatório. Mas, se a plataforma travasse. Tinha que começar de novo. Aí, eu falava. Olha lá. Quem anotou. É só olhar. E copiar a resposta que marcou. Novamente. Quem não fez. Vai ter que fazer tudo de novo. Professor, eu marquei no caderno. E não precisei. Ótimo. Já treinou a letra. Já treinou a cópia. Eu falava isso. Então, e aqui embaixo. A letra E. Qualquer dúvida. Mande uma mensagem pelo WhatsApp. Ou pela plataforma. Para o seu professor. Então, essa mensagem. Aqui, ó. Toda vez. A gente vinha. Copiava ela. Copiava. E íamos lá. Bem aqui. No nosso novo formulário. Toda vez. E colocavamos. Então. Fica a ideia. Se vocês quiserem montar um padrão. Ou não. Toda vez. Nós vamos montar um. Tranquilo. Pronto. Preenchi o título. Preenchi essas informações introdutórias. Automaticamente. Automaticamente. Já é criar essa pergunta sem título aqui. Sempre. Essa primeira já vem junto. Aqui. Geralmente. A gente colocava o que? Escreva. Sempre. O seu. Nome. Completo. Dica. Sempre peçam para colocar o nome. Porque tem vezes que o e-mail vai ser salvo. Mas, às vezes, você tem três Marias. Você não sabe qual é aquela Maria pelo e-mail. Já vai estar a Maria e o código. Então, sempre peçam para escrever o nome. Então, você coloca aqui. Escreva o seu nome completo. Vou fazer sempre isso. Então, esse formulário aqui. Como eu disse. É de ciências da natureza e matemática. Terminei as orientações. E coloquei. Escreva o seu nome completo. Pronto. Para mim, só é isso que eu faço nesse início aqui. Aí, o que eu faço agora? Eu não vou para a próxima pergunta. É uma sugestão que eu dou. Separar por sessão. Para ficar até visualmente mais interessante o nosso formulário. Aí, o que a gente faz? Eu clico nesse igual aqui. Sinal de igual. Adicionar a sessão. Pronto. Rola aqui para baixo. Sessão 2. Aqui nessa sessão 2. Onde está a sessão sem título. Eu coloco a primeira. Que vai ser o que? Ciências da natureza. Aí, eu venho de ciências da natureza. Eu coloco o tema que eu já quero trabalhar. Animais. Por exemplo. Pronto. Ah, já que eu vou trabalhar em animais. Eu quero colocar um desenho aqui. Um emoji. Aquela ideia que eu só comentei aquele dia. A bandeirinha do Windows. O desenhozinho da bandeira do Windows. E o ponto final. Aperto os dois ao mesmo tempo. Vai aparecer essa caixa aqui. É uma caixa oculta. Ela só aparece depois desse comando. Quando eu vou falar de animais. Eu venho aqui na categoria. Tem desenho. Tem elementos. Quaisquer. Eu quero aqui em animais. Aí, eu venho. Aqui são pessoas. Aqui tem emojis. Vocês escolhem animais. Aí, eu venho. Ah, eu vou falar sobre os animais. Qualquer animal. Tem um animal específico. É só um detalhe. Você vem aqui e escolhe o elemento. E ele fica salvo. Você pode usar ele aqui como em qualquer lugar. Aqui, ó. Qualquer lugar você pode usar. E lá na plataforma também. Inclusive, para organizar os tópicos, né? Se quiser botar um detalhe. É só ter cuidado para não botar muito. Porque tem vezes que vira um carnaval, né? Aquilo tanto de coisa colorida. Então, aqui, ó. Ciência da natureza. Animais. Pronto. Criei o título. Aí, vem o quê aqui, ó? Descrição. Tá dizendo que a opcional é aonde eu escrevo algumas informações importantes, né? Aí, eu venho aqui e coloco. Hoje, estaremos falando sobre os animais, vírgula. Principalmente sobre a alimentação deles. Pronto. Só um mini texto ali, introdutório. Aí, teve aquela questão dos parágrafos, como eu falei, né? Tem duas opções, só para organizar. Eu venho aqui em cima e copio só o espaçamento que eu usei para ficar padrão. E aqui embaixo, ó. Na frente do hoje que eu acabei de colocar, eu colo o mesmo espaçamento. E aí, fica essa introdução aqui dessa próxima sessão. Ele vai saber que a matéria é ciências, o tema é animais. Aí, aqui, eu detalhei mais, ó. E a alimentação deles. Pronto. Agora, o que eu quero? Quero postar um texto. Quero fazer um texto no aluno. Aqui, onde eu comecei essa introdução, Eu posso digitar o meu texto? Posso. Você pode digitar o seu texto. Só que fica algo ali não tão legal, na minha opinião. O professor pode vir aqui e escrever o texto dele? Pode. Vou mostrar até uma sugestão aqui, ó. Olha como que fica o texto ali digitado. Você vai lá na internet e copia. Ou você vai fazer de um livro, você digita ele. Você pode pegar o texto e colar ele ali todo. Eu vou mostrar um exemplo para vocês verem como que fica o texto digitado dentro do próprio formulário. Igual ali eu fiz, ó. Esse aqui do coronavírus. Vocês vão ver como é que fica, ó. Só um minuto. Aqui, ó. O texto. Fica legal também. Mas, assim, eu não gosto desse modelo. Eu fiz para experimentar na época. E aí descobri outra forma que eu vou mostrar também. Fica a sugestão, ó. Eu vim aqui e digitei, ó. O texto. E a mesma questão dos parágrafos que eu expliquei para vocês, ó. Fui dando parágrafo. Aquele espaçamento. E pulando, dando enter, ó. O texto ficou também legal, ó. Mas eu não gostava desse formato. Mas quem preferir, pode vir aqui e digitar o texto. Então, voltando lá para o nosso formulário. A pessoa vem aqui. Vai lá na internet. E copia o texto, né. Ah, quero aqui. A alimentação dos animais. Alimentação dos animais. Aí eu clico aqui, ó. Vejo o texto antes, né. O que eu acho interessante. Gostei desse texto aqui. Eu li. Quero copiar isso aqui, ó. Eu venho normalmente. Seleciono, copio, né. E colo aqui embaixo. Como eu tinha explicado anteriormente. Não deu parágrafo. Ah, eu quero que dê. A mesma coisa. Você copia o espaçamento anterior. Vem nas linhas de baixo. E apenas. Ctrl V, ó. E dá o espaçamento. Ah, eu não quero não. Então vai manualmente. Só para... Aliás, você vai indo até chegar. A ideia é isso aqui. Como eu disse, é só. Tornar visualmente mais interessante. Como se estivesse o parágrafo ali mesmo. Porque o próprio formulário não dá a opção parágrafo. É manual, como eu estou dizendo. Então, o professor pode digitar o texto que ele quer aqui? Pode. A outra solução, a outra dica, é a seguinte. Eu posso estar disponibilizando para vocês esse arquivo aqui. Quando vocês abrem o PowerPoint, que é onde nós fazemos slides, que tem que estar aqui já baixado no computador. Vocês vão perceber que sempre, sempre, sempre ele vai estar deitado. Ou seja, nessa configuração aqui. Tudo que a gente digitar aqui, ou salvar, vai ficar nesse formato. A folha deitada. A folha aqui do fundo, deitada. E quando é um texto, assim como no Word, que a gente digita vertical, para ficar melhor. Tem como a gente mudar a configuração dele aqui. Mas eu já vou abrir o arquivo que já está pronto. Que eu posso estar disponibilizando para vocês. Para vocês verem. Que nesse arquivo, fica bem melhor. Já está pronto, na verdade. É só digitar. Então, por isso que vai ficar mais fácil de enviar para vocês. Aqui, ó. Slide na vertical. Já salvei com esse nome. Você vai abrir. Olha que legal. Ele já está salvo em pé. Então, você vem aqui e digita o seu texto. Esse texto aqui, por exemplo, é sobre o tempo. Clima, tempo, temperatura. Eu estava falando sobre isso no Distrito Federal. Então, eu vim aqui. E digitei. O arquivo já está tendo desse jeito. Quando vocês forem usar sobre qualquer tema. É só mudar aqui o tema. A alimentação. O tema de hoje. Eu venho aqui e apago o resto. Muito bem. Aqui, onde está o que eu já digitei. Você vai lá na internet. Ou você vai no livro. E copia o que você já achou ali. Ou você digita ou você pega na internet mesmo. De acordo com o que você leu. Está legal. Está interessante. Vem aqui e apaga o que está digitado. Para não apagar a estrutura. Eu gosto de sempre deixar uma letra. Eu gosto sempre já de deixar a primeira letra ali. Do caso que já estava. Aí eu venho com o botão direito. E colo. Olha lá. Ficou dois os lá. Sim. Vai lá e apaga. Muito bem. Olha aqui. Já ficou na mesma estrutura. De parágrafos. Então, já ficou aqui. A estrutura em parágrafos. Aqui tem uma imagem. Que era da época. Não quero essa agora. Eu venho aqui e apago. A imagem. Já acabei de colocar. Ah, Guilherme. Eu quero imagem de animais junto com o texto. Se você quer uma imagem junto com o texto. Você já cola aqui. Se você quiser a imagem separada. Também tem como. Eu quero junto. Eu quero essa imagem aqui. Por exemplo. Clico em cima. Botão direito. Copiar. Vou lá no meu slide novamente. Clico aqui do lado de fora. E CTRL V. Quero carregar. Pronto. A imagem está carregada aí. Ficou muito grande. Você ajusta ela. O tamanho que você quer. Ou você arrasta ela para o meio. Mais para baixo. Alinha aí. Pronto. Eu quero somente. Esse textinho ali que eu coloquei. E quero somente essa imagem. Eu quero o texto junto com a imagem. Ok. Guilherme, eu quero mais parágrafos. Estou achando parágrafos pequenos ali. Seleciona o texto. E bem aqui em cima, gente. Nessa reguinha. Que a gente anda para dar parágrafos. Sempre, quando a gente abre, ele vai estar assim. As duas juntas. Que é sem parágrafos. Se você clicar na partezinha inferior, anda com tudo. E aí você não quer. Você quer só parágrafos. Então, você anda só com a partezinha de cima. Então aqui, você só vai andar com a partezinha de cima. Você clica só na pontinha. E aí você arrasta. O tamanho do parágrafo que você quer. Ok. Mas no modelo que eu vou mandar, já tem um esqueleto que vai estar. É só editar. Quiser mais, aumenta ali. Pronto. O título. Para me mudar a cor, Guilherme. Clica em cima. Aqui, nessa cozinhazinha. A gente muda a cor que nós quisermos. Ok. Muito bem. Coloquei meu título. Escrevi o texto que eu quero. A borda. No modelo que eu vou mandar para vocês, vai estar azul. Porque foi a borda que eu coloquei. Quero mudar essa borda. Clica em cima duas vezes. Aí você vem aqui. Contorno. Contorno da forma. Você vem aqui. E escolhe a cor que você quer. Agora não foi. Porque está uma sobreposta a outra. Mas olha aqui. A borda. Não quis ir. Ah, eu cliquei em preenchimento. Vamos ver se agora vai. Aí. É preenchimento. Eu cliquei em borda. Então aqui, novamente. D, ctrl, z. Está a figura azul. Clica em cima. Vai aparecer aqui. Preenchimento. Preenchimento é o que vai ficar dentro. Aí eu escolho a cor que eu quero. Aqui eu escolho a cor. Ok? E contorno é o que fica ao redor. Sempre é bom o contorno ficar na mesma cor que está o texto. Senão, fica muito colorido. Mas aí é a critério do professor. Então, modifiquei a borda. Mudei o texto. O que ficar aqui para baixo, que não é... Eu não vou usar. Você vem e apaga. Ok? E uma dica muito importante, gente. Fonte. Da onde você tirou. Se você é o autor, dê o crédito para você mesmo. Coloque seu nome aqui. Guilherme Leão. É da internet? Vai lá na internet. Dá um pouquinho mais de trabalho? Dá. Mas você está dando mérito para quem fez. Então, aqui, a gente tenta procurar o nome do autor. Geralmente, aparece aqui embaixo. Próxima informação. Nesse caso aqui, não tem o nome do autor. O que eu faço? Coloco o nome do site. Eu venho aqui em cima. É Coo Kids. Crianças legais. Se fossemos traduzir. Então, o que a gente faz? Eu venho aqui, lá no meu slide. Onde está o nome que era da autora. Eu apago. E eu coloco o nome. Site. Site. Coo Kids. Pronto. Dá o mérito para o autor. Vocês estão vendo que aqui para baixo ficou branco? Por quê? É o tamanho da página que eu criei para me digitar bastante informação. Aqui, no caso, como foi pouco, eu posso reduzir. Eu clico aqui embaixo e ando com essa caixa de texto para ela ficar bem ali embaixo. Próximo. Muito bem. Então, aqui ficou pronto. O slide em formato vertical com o título, com as informações que eu quero digitar ou que eu copiei e colei. A figura, porque nesse caso eu quero a figura junto com o meu texto. E coloquei a fonte, dado importante. E também arrastei a caixa de texto branca que estava aqui embaixo. Agora, o que eu tenho que fazer, Guilherme? Eu venho aqui em cima. Arquivo. Clico. Venho em salvar como. Clico. Escolho este PC, que é o seu computador. Vai abrir a pasta onde você quer salvar. No caso, eu quero, como foto, eu vou lá em imagens. Atenção importante. Olha aqui o nome do arquivo. Slide na vertical. Por quê? É o nome que eu salvei. Eu quero salvar aqui a alimentação. Para eu saber que é o nome da alimentação dos animais. Dos animais. Coloquei o título. Para me facilitar a localizar. Outra informação importante. Olha aqui. A apresentação do PowerPoint. Ou seja, o formato está em PowerPoint. Porque é o formato que eu estou digitando. Mas aqui que está a surpresa que eu expliquei para vocês. A gente clica nessa opção. Se você clicar agora em salvar, vai salvar o slide. Só que você não quer slide. Você vai clicar onde está a apresentação do PowerPoint. Você clica e você vai escolher o formato JPEG. É o formato foto. JPEG. Então, está lá. Formato PowerPoint. Você clica e seleciona a opção. Formato JPEG. Clicou. Salvar. O título. Formato JPEG. Salvar. Vai aparecer essa mensagem. Imagine que você fez dez slides ali dentro do próprio slide. Tem dez fotos. Ou seja, dez páginas que são dez textos. Porque eu ia fazendo num arquivo só. Então, todos os meus textos que eu usei ano passado, eu salvava no mesmo arquivo. Para não ter que ficar criando outro. Mas, se você quer fazer um para cada, tranquilo. Vamos imaginar que tivesse duas páginas lá naquele meu slide. Aí ele pergunta. Quais os slides que você quer exportar? Ou seja, qual slide que você quer salvar em foto? São todos os slides? Se tivesse lá dez textos. São os dez slides que você quer em formato de foto? Ou você quer apenas este? Como apenas este? É aquele último que eu editei. Se você está digitando o primeiro slide, se você clicar em apenas este, apenas aquele primeiro slide lá vai ser salvo. Se no seu arquivo tem dez slides, se você está lá no décimo slide, na hora que você clicar em salvar, se você clicar em apenas este, somente esse slide aqui vai ser salvo. No caso, só tem um. Eu clico aqui, apenas este. E se você quiser que vai todos os textos ao mesmo tempo, ele vai. No caso, só quero o primeiro. Apenas este. Espero carregar. Aqui ficou o meu slide. Eu venho aqui no menos e minimizo. Minimizo o que estiver aberto. E eu vou aonde? Em imagens. Não foi onde eu salvei? Olha lá. A minha foto em formato de texto. Clico para abrir. Olha lá. O meu texto em formato de foto. Aqui aparentemente está pequeno, mas é o modo do computador me exibir a foto. A foto está no tamanho A4 ali. Vocês estão vendo que ficou essa bordona azul aqui? Ficou estranho. Eu vou ensinar como cortar essa foto ou como cortar qualquer outra foto que tenha no seu computador. Ok? Então, acabei de salvar essa foto aqui. E aí ficou uma bordona. O que eu faço, Guilherme? Eu clico nesse ícone aqui. Recortar. Eu clico aqui em cima. Recortar. Vai recarregar a página e vai abrir essa aba aqui. Guilherme, parece muita coisa. É verdade. No início é. Mas vocês vão ver que é para o bem do nosso aluno. O visualmente vai ficar interessante. E depois de tanto fazer, vocês vão ver que fica top. Bem legal. Olha aqui. Eu clico aqui embaixo agora e arrasto para onde eu quero que seja cortada a foto. Eu venho aqui, ó. Aumento mais um pouquinho. Ficou pequeno. Pronto. Salvar uma cópia aqui embaixo. Ah, eu quero virar essa foto. Ok. Mas não quero, não. Eu clico aqui em... Somente salvar uma cópia. Salvando uma cópia. Pronto. Olha lá a sua foto. Seu slide foto. O título, o texto e a imagem no próprio arquivo. Aí, para você não se confundir, se você passar para o lado, você vai voltar naquela imagem anterior, que estava inteira. Para você não se confundir, apaga ela, ó. Clica na lixeirinha e exclui. E aí, vai ficar somente a que você acabou de cortar. Pronto. Minimizo. Vou lá onde eu estou digitando meu Google Formulário. Esse site eu já usei. Eu posso fechar ele aqui. Voltei para o meu formulário. Onde que eu vou agora? Aqui, ó. Estou nessas configurações aqui. Você vai clicar na quarta. Adicionar uma imagem. Clica. Vai perguntar se você quer pegar do seu computador. Se você quer tirar uma foto agora. Se você quer pegar uma foto da internet. Ou do Google Drive. Ou você quer pesquisar agora no Google. Como eu só abri no meu computador. É aqui. Fazer upload. Eu clico em procurar. Vai abrir a última pasta que eu abri. Eu clico aqui, ó. Em imagens. Que está lá na minha pasta de imagens. Olha a fotinha aqui, ó. Eu clico nela. Clico. Abrir. Espero carregar. E desço. Olha lá que legal. O meu texto com título, parágrafo, imagem e borda. Olha que legal que fica. E a fonte. Eu dei crédito para o autor. Olha que excelente. Guilherme, legal. Quero fazer a mesma coisa que você fez. Só que sem a imagem. Era a mesma coisa. Era só você ir lá no seu slide. Onde nós estávamos. Né? E aí apagar a imagem daqui. Digitar só o texto. Salvaria da mesma forma. Em formato foto. Ia lá depois. Clicava em cima para cortar a margem. E salvaria ela no formato foto. Sem ter desenho. Outra ideia. É salvar a imagem. Que foi a mesma ali, ó. Fora do texto. Mas eu acho interessante e legal. Dependendo da situação. Ficar junto, ó. O título. O texto. E a imagem. Ok? Aí como eu expliquei. Ah, não quero com a imagem. Pronto. Apaga a imagem aqui, ó. Clico. E apago. Só que lá embaixo ficou. O nome do autor lá embaixo. Eu vou subindo com ele, ó. Clico aqui, ó. E vai subindo. Para ficar o texto com o título. Mesma coisa. Com a borda branca aqui embaixo. Sobrando. Olha lá, ó. Eu clico em cima da borda branca. Aparecem essas bolinhas. Aí eu arrasto. Lá para perto do meu texto. Pronto. Novamente. É bom que eu já até ensino. Novamente. Como que é. Que é feito. Isso que eu acabei de fazer. Ó. Tem dois slides aqui. Dois textos digitados. Completos. O primeiro que eu acabei de digitar. E tem o outro. Aí eu quero salvar só esse primeiro texto. Eu venho aqui. Salvar como. De novo. Este PC. Eu mudo o nome aqui, ó. Porque sempre vai ficar o nome do título. Slide na vertical. Eu coloco texto. Dos animais. Ok. Novamente. Apresentação de PowerPoint. Não. Eu quero JPEG. Que é formato foto. E clico. E venho aqui embaixo. E clico em salvar. Antes eu tenho que escolher a pasta também. Que eu quero. Que é imagens. Aí eu venho aqui, ó. Salvar. Pronto. Vai aparecer aquela mensagem. Você quer salvar todos os slides. Ou apenas o primeiro. Apenas este é aquele que você estava aberto na hora de salvar. Que no caso é o meu primeiro. Eu quero os dois. Então eu vou clicar em todos os slides. Ele vai salvar os dois ao mesmo tempo para mim, ó. Todos os slides. Cada slide da sua apresentação será salvo em um arquivo separado. Ok. Minimizo. Minimizo. Venho aqui na pasta. Imagens. Olha aqui que interessante. Como o próprio computador organiza para a gente. Aquelas duas fotos estão dentro de um próprio arquivo de PowerPoint. Ele criou automaticamente uma pasta com o nome do slide que você salvou. Quando você clicar, olha lá. Os dois slides separadinhos aqui, ó. O primeiro. E o segundo. Está branco porque eu salvei ele com o fundo branco. Muito bem. Quero cortar novamente esse primeiro. Porque a borda está muito grande. Se você passar lá desse jeito, vai ficar com essa bordona azul grande. Você vem aqui, ó. Em recortar. Novamente. Espera carregar. Arrasta as bolinhas aqui, ó. A margem que você quer. Salvar. Pronto. Passa para o lado. Para você voltar na original e excluí-la. Guilherme, por que você está ensinando isso? Primeiro, quando a gente pega da internet um texto em formato de foto pronto, vocês vão perceber que a imagem fica borrada e embaçada. Olha aqui, eu vou aqui no mais e no Google coloca assim, texto sobre os animais. Só para vocês verem. Animais. Não são todos os arquivos em foto, mas a grande maioria das fotos em formato de texto está embaçada na hora de postar na plataforma. Deixa eu pegar isso aqui, por exemplo. Olha lá, o tamanzinho que está a imagem. Aí eu venho aqui, né? Arquivo, eu venho aqui, salvar como. Salvar a imagem como. Vou salvar lá no meu computador. De novo, eu quero com esse nome aqui. Salvei. Pronto. Fecho aqui. Vou lá na plataforma. Aqui está aquele outro exemplo. Eu venho aqui de novo, ó. Adicionar a imagem. Quarta opção. Clico. Procurar. Está no meu computador. E já está a imagem, olha lá. Eu clico no texto da baleia que eu escolhi. Abrir. E aí você vai ver se a imagem está embaçada ou não. Se não tiver e você quiser usar, ok. Mas na grande maioria, as imagens vêm pequenas demais. Olha esse daqui, ó. Ficou tranquilo. Você pode ver que está em uma língua... Bem visual. Então, se você não quer fazer essa trabalheira toda, você pode ver se você acha lá na internet. Mas opinião minha, que trabalhei ano passado, a maioria vem borrada. Ou então está pequena demais. Aí na hora que você joga na plataforma, ela fica pequena. Aí você estica a imagem, fica enorme, mas embaçado. Então, a ideia que eu dou é a de digitar. No caso dessa foto aqui, o que você faria? Abre ela no seu celular e vai digitando no slide. Se ela tivesse borrada, no caso. Você veria pelo celular original. E lá no slide, você ia. E até mesmo para os alunos de alfabetização, no caso. O texto aqui, vocês podem ver, que está em uma letra visível, mas está um pouco pequeno. Lá no slide, a gente aumenta a letra para o tamanho que a gente quer. Então, é meu aluno, está em início de alfabetização. Eu quero uma letra maior. Você seleciona lá o seu texto e vem aqui. Eu já coloquei também um 14, que é um tamanho bom. Mas eu quero um tamanho 20, para ficar um texto com tamanho melhorado. Quero mudar para a letra caixa alta. Quero mudar para... Igual aqui, por exemplo, o texto todo está digitado nesse formato. E vamos supor que é para um aluno de primeiro ano. Você digitou tudo com letra normal. Se você selecionar o seu texto aqui, olha que legal. E você vir bem aqui em cima, Nessa opção, A maiúsculo e A minúsculo, você clica, você coloca tudo maiúsculo, de uma vez só. Sem você ter feito nada. Ele já transforma tudo para maiúsculo, para você não ter que apagar e digitar de novo. Outra coisa, eu quero tudo minúsculo. Você clica aqui, olha. Tudo minúsculo. Para você não ter que fazer tudo. Aí eu quero todas as letras, primeiras letras, maiúsculas. Pronto, tem aqui também. Então, aqui a gente muda tudo isso, a configuração. Então, o bom do slide, você bota a cor da borda que você quer, muda o tamanho da letra, o tipo de letra, caixa alta, maiúscula, minúscula. E eu prefiro aqui, por quê? Fica mais visível, mais visual para o meu aluno. Mas é igual eu falei, a sugestão e critério. Já ensinei como faz. Aí agora, naquele mesmo slide que eu tinha feito, ficou junto o texto do texto da imagem. Faz de conta que eu só queria o texto. Eu venho aqui, em imagem, vou lá na plataforma procurar no meu computador, e eu clico aqui, no formato texto. Ficou bem aqui. Quero carregar. Desço a página. Olha aí, está lá embaixo, que foi a última coisa. Só o meu texto. E se vocês perceberam uma coisa, o texto aqui, ficou na esquerda. E aí você quer que ele fique centralizado. Você clica nesses três pontinhos. Alinhar ao centro. Olha que legal. Ficou no centro da página. Então, olha aqui. Ficou o texto postado na plataforma, dentro do meu formulário. Agora que eu quero a imagem. Eu quero a imagem separada. Eu venho bem aqui, em adicionar imagens. E aí, eu quero aquela imagem anterior, que eu vi lá no site. Eu vou lá nela. Eu vou lá nela. E coloco. Era a alimentação dos animais. Era esse primeiro texto aqui. Eu vou lá no site. Essa imagem que eu quero. Botão direito. Salvar a imagem como. Escolho a pasta que eu quero. No caso, imagem. Salvar. Pronto. Venho aqui e fecho. Estou no meu formulário. Aqui, olha. Eu quero que a foto fique embaixo desse texto. Então, é o antigo. A ordem que você quer, você já tem que ir mantendo. Então, você quer o texto embaixo disso. Você clica no anterior. Clica aqui na aba adicionar imagem. e procurar, porque está no seu computador. Olha lá. Aí você volta aqui em imagem. A figurinha está aqui. Espera carregar. ocorreu um erro. O que será? Vamos lá de novo. Olha a imagem. Talvez o formato também tem isso. Às vezes a gente vai salvar uma foto. E dependendo do formato, ela não vai. Mas no caso aqui só foi um erro, um bug do sistema. Aqui, a foto veio. Mesma coisa. Guilherme, quero que a foto fique no meio. Clico nos três pontinhos. Alinhar o centro. Não, quero na direita. Quero na esquerda. Mas o melhor é ficar o centro. Achei muito grande. Clica em cima da foto. Ó. Clica em cima. Aparece aqueles mesmos quadradinhos. Você diminui. Quero que fique maior. Arrasta até o máximo que der. O máximo é esse. Então, aqui ficaram as duas opções. A primeira, o texto do jeito que você digitou, com a imagem junta e com a borda e a fonte. Segunda opção, o texto já pronto na internet, que você colou e viu que a letra ficou legal. Então, você pode usá-lo. E a terceira opção, o texto sozinho e a imagem sozinha logo depois. E, continuando com relação à imagem, tem a opção de você não precisar salvar. Você pega uma imagem da internet pesquisando. Então, aqui, você está lá no texto e você quer uma imagem de um animal qualquer que você quer. Então, você vem aqui adicionar a imagem. E você vem aqui, pesquisar imagens do Google. Sem você precisar salvar. Aí, pesquisar naturalmente. Você vem aqui. Leão, por exemplo. Leão. Dá um enter. Olha lá. Apareceu várias imagens de leão. Você quer esse leão aqui. Clica. Inserir. Espera carregar. Desce a página. Olha lá, o leão. Sem você ter salvo no seu computador. A sua foto nem está salva no seu computador. Ou seja, para não ir acumulando também o arquivo ali, você pode pegar. Mas, lembrando que aquelas imagens que a gente pesquisa ali, são mais seletivas. Ou seja, são as imagens gratuitas. Então, vai ter pouca imagem. Se você for lá no Google e salvar, procurar no Google primeiro, você vai achar todas. Aí, você escolhe a melhor que você quer. Salva no computador e adicione. Então, aqui foram as ideias para texto e imagem. Digita no Word. Ou digita no PowerPoint. Eu vou mandar o arquivo para quem quiser. Entra no arquivo. Digita. Salva com a imagem. Quero separado. Ou já quero pronto na internet. Ficam as opções. No caso, esse da internet, ficou ok. Mas, se ele tivesse ficado ruim, você clica aqui em cima. E aí, você exclui. Ele some. Ou, no caso, você substitui. Por exemplo, você vai ver essa foto do leão aqui, né? Aí, eu não queria esse leão mais. Ao invés de você excluir, você pode vir aqui em cima. Clicar nos três pontinhos. Aí, você clica em alterar. Clicou em alterar? Você vai lá no seu computador e escolhe a imagem que você bem quiser. A que vai ser substituída. A que vai entrar no lugar. Olha lá. Trocou o leão pela imagem que você queria. Então, isso aqui tudo que eu fiz foi a ideia para quando a gente começar com a estrutura. Texto e imagem. Terminei isso, Guilherme. O que eu faço? As questões. Não é isso? Agora, eu vou explicar um pouquinho aqui de cada questão. Aqui são as opções adicionar a questão. A primeira é adicionar a pergunta. É a questão. Quando eu clico em importar perguntas, é quando eu tenho um formulário já pronto. E eu quero aproveitar a pergunta que eu digitei no outro. Para mim, não tem que digitar. Esse T aqui é texto, título e descrição. Então, quando você quer escrever um texto embaixo dessa imagem, sem criar uma nova sessão. Aqui, quando você quer adicionar uma imagem. Foi o que eu ensinei. E aqui, adicionar vídeo. Quando você quer colocar um vídeo no seu formulário. Um vídeo do YouTube, no caso. Você clica em adicionar. E aqui, você pode pesquisar. Aqui mesmo. Por exemplo, alimentação dos animais. E coloca na lupa. Pesquisar. Olha lá. Um monte de vídeo de animais. Aqui, eu só vou escolher. Mas vocês, nós, com a preocupação pedagógica que nós temos. É melhor que ir lá no YouTube. Abre o YouTube. Digita o tema que você quer. Alimentação dos animais. Então, abre todos os vídeos. Abre um por um. Que te interessar. Vê qual que você acha interessante. Aí, você assiste o vídeo. Dá uma olhada. Legal. Copia o link também. Clica aqui em cima. Botão direito. Copiar. Volta lá no formulário. Como eu disse, você pode pesquisar o vídeo por aqui. E você já sabe qual é o vídeo. Ou, você clica aqui. URL. Você cola o link. Você acabou de copiar. Olha lá o vídeo. Clica no vídeo. Selecionar. Aqui, se você quiser assistir. Antes de postar. Ok? Mas, como você viu que já era esse. Seleciona. Desce. Olha lá. Sempre o vídeo vai ser salvo. Desse tamanhozinho. E na esquerda. Automaticamente. Outro detalhe. Fica pequeno para o aluno ver. Se ele está em formato pequenininho. O aluno fica um pouco menor. Então, qual é a ideia? Vem aqui. Os três pontinhos. E centraliza. Alinhar o centro. Já vai ficar melhor para o aluno ver. Clica em cima de novo. Os quatro quadradinhos. Arrasta para o máximo. É arrastar mesmo para o máximo que der. Pronto. Esse é o máximo. O aluno vai ver no tamanho maior. Olha que bonito. Tem a configuração. Para a gente poder ver. Então. Coloquei o texto. Coloquei a imagem. Coloquei um vídeo. Se for necessário. Para não ficar aquela questão de muita informação também. E aí. Quero colocar a instrução bem aqui. Assista o vídeo. Ou então eu coloco bem assim. O vídeo. Alimentação. Alimentação. Lembra daqueles ícones? Eu ensinei o desenhozinho. Quero botar um desenho de uma câmera. Para dizer que é um vídeo. É só questão de enfeitar. Cada um que quiser. É a bandeirinha do Windows. Ponto final. Eu vou aqui nesse reloginho. Que é o que eu já usei recentemente. Então já vai estar aqui. Ou não. Eu procuro aqui. Isso aqui é só questão de enfeite. Como eu disse. Se você quiser dar uma enfeitada. No seu formato. No seu ícone. No seu formulário. Para ele ter um detalhe ali. A mais. Então aqui eu venho. Aqui ó. Quero esse filmador aqui. Para dizer que é a hora do vídeo. Pronto. Olha lá que legal. O desenhozinho. Para o aluno ver que é um vídeo. Vídeo. Alimentação. E olha que interessante. Você está montando a atividade. Tem como você ver o vídeo que você acabou de postar? Não. Você sabe que é vídeo. Porque foi você que postou. Mas não se assustem. Na hora que você abrir seu formulário. O vídeo que você inseriu. Ele não aparece como vídeo. Ok? E está lá. Salvo como vídeo. Está correto. Você só não vai ver. O vídeo. Mas como você foi. Lá no YouTube. Pegou o link. Colocou. Você sabe que é um vídeo. É o vídeo que você escolheu. Para você ver. Se realmente aquele vídeo que você fez. É só você clicar aqui no olhinho. Quando você clica nesse olhinho. Quer visualizar. Você vai ver do jeito que o aluno vê. Ou seja. Do jeito que o aluno vai ver o formulário. Pronto. Você clica aqui no olhinho. Olha lá. O aluno vai ver desse jeito. Formulário no celular dele. O aluno vai ver desse jeito. No computador dele. O título. As informações. E aqui ele vai digitar o nome dele. Ele tem que digitar o nome. Próxima. Por isso que eu expliquei lá em cima. Clique no botão próxima. Aí vai vir para o quê? Vai vir para a parte de ciência da natureza. Que eu coloquei lá o desenhozinho. Animais. Escrevi aquele texto intradutório. E o texto que eu inseri. A imagem. Que é uma ideia. Ou só o texto sozinho. E depois a imagem. Lá embaixo o vídeo. Olha aqui. O vídeo. A. Passar como vídeo. Eu quero ver mais uma vez se é esse mesmo. Aperta o play ali. E aí você vai ver que realmente ele foi postado como vídeo. Terminou de ver? Era isso? Está correto? Fecha aqui. Vai perguntar se você quer sair realmente. Porque você já tinha respondido as perguntas. Ou o nome. Sai. Pronto. E aqui você edita o vídeo. Então eu já ensinei como coloca o texto. Como coloca a foto. Ou foto junto com o texto junto. E vídeo do YouTube. Ok? Agora nós vamos para as perguntas. Né? Eu venho aqui. Depois do vídeo. E aí eu clico nesse maisinho. Que é adicionar pergunta. Tudo que é clicado vai para baixo. Ok? Abriu a primeira pergunta aqui. Eu venho aqui e coloco. Número 1. Qual é o nome da classificação dos? Os animais que somente comem vegetais. Pronto. Qual é o nome da classificação dos animais que somente comem vegetais? A pergunta. Você quer que o aluno escreva a resposta dele? Você quer que o aluno escreva? Você clica aqui. Sempre vai estar a primeira múltipla escolha. Vem automático. Aí você clica. Ah, eu quero que o aluno escreva. Resposta curta. Se for uma palavra só. Que é o caso. Pronto. Para o seu aluno vai aparecer a pergunta. E essa linha aqui. Para ele responder para a gente. Qual é o nome dos animais que somente comem vegetais? Pronto. Primeira pergunta feita. Vocês estão vendo aqui. Obrigatório. Sempre tem que estar marcado. Por quê? Se ele estiver desmarcado. O aluno pode ir para a próxima pergunta sem ter feito essa. E como é uma pergunta que ele tem que responder. Sempre deixar como obrigatório. Aí eu clico de novo no mais. Que eu vou digitar minha pergunta 2. Como se chama o tipo ou a classificação de animais que consomem ou que comem outros animais? Como se chama o tipo de animais que consomem outros animais? Aí eu venho aqui. Novamente. Já foi automaticamente como múltipla escolha. Agora eu quero múltipla escolha mesmo. Porque eu vou colocar as opções. Então toda vez que tiver múltipla escolha. Vão ser bolinhas. Que você vai escrever as opções para o aluno marcar. Aí você coloca lá na letra A. Herbívoros. Aí você coloca aqui. Vai ficar legal, né? Letra A. Herbívoros. E. Mamívoros não. É carnívoros. Carnívoros. C. Herbívoros. E ainda tem um que eu aprendi no passado a categoria. São os detritívoros. São os que consomem restos. Detritívoros. Pronto. O aluno vai dar a pergunta. E ele vai marcar uma dessa. Herbívoro. Carnívoros. Onívoros. E o detritívoros. Por enquanto. Vocês estão vendo que vocês só estão criando a pergunta. O gabarito não está sendo feito. Porque a princípio eu estou mostrando o tipo de pergunta. Mas eu já gosto de fazer em tudo ao mesmo tempo. Montar a pergunta e o gabarito. Muito bem. Já fiz aqui duas perguntas. Pronto. O que eu faço? Eu venho aqui em cima. Onde tem essa roldana aqui. Essa rodinha. Configurações. Eu clico. Vai abrir essa pasta aqui. O que a gente vai fazer? Marcar sempre. Escutem a regra. Coletar endereço de e-mail. Por quê? O aluno vai entrar com o e-mail institucional dele. Para salvar o que ele fez. A plataforma vai colher o e-mail do aluno. Então a gente anota. Segundo. Recibo de respostas. Ou seja. O aluno que acabar de responder esse formulário. A gente marca sempre. Para quê? Para chegar no e-mail dele. Uma cópia da resposta. Então. Clica sempre. Em coletar endereço de e-mail. Depois. Recibo de resposta. Opção. Sempre. Ou seja. Sempre vai chegar uma cópia das respostas do aluno ali. Outra coisa importante. É necessário fazer login? Ou seja. O aluno. Para resolver esse formulário. Ele tem que estar. Com o e-mail dele. Arroba Edu? Tem. Então sempre essa primeira opção. Também tem que estar marcada. Ou seja. Somente o aluno. Com o e-mail. Arroba Edu. Pode fazer esse formulário. Se ele tiver desmarcado. Qualquer pessoa que tiver e-mail. Qualquer. Se entrar aqui. Vai poder responder. Então vai ter aluno com arroba de e-mail. Aluno com e-mail da mãe. Aluno com e-mail do pai. Vai virar uma bagunça. Porque você desmarcou. Então sempre marcar essa opção. Para somente pessoas. Da secretaria de educação. No caso dos alunos. Com o e-mail arroba Edu. Poderiam fazer. E sempre também marcar essa opção aqui. Limitar a uma resposta. Ou seja. O seu aluno só vai ter uma chance de responder. Ele fez. A nota que ele tirou é aquela. Se você desmarca. O aluno pode fazer 70 vezes. Se ele quiser ficar mandando gabarito para você. Ele vai ficar tentando. E aí vai encher o formulário de resposta. Vai virar uma bagunça. Então sempre prestar atenção nesses detalhes. Marcar. Coletar. Endereço de e-mail. Marcar. Recibo de resposta. Para o aluno receber a resposta no e-mail dele. Marcar. Ou restringir. Para somente pessoas da secretaria de educação. E marcar. Ou limitar uma resposta. Para que o aluno só possa responder uma única vez. Terminei. Nessa primeira parte. É só isso. Agora. Isso aqui que eu fiz. Está na partezinha geral. Agora eu clico em apresentação. Quando o aluno terminar de receber o formulário. Ele acabou de preencher tudo. Aqui é a mensagem que você quer escrever para ele. Se vocês conseguirem enxergar aí. Já está aparecendo aqui embaixo. Sua resposta foi registrada. Ou seja. O aluno vai receber essa mensagem no final. Eu não gostava muito de usar ela. Eu gostava de fazer a minha. Então eu colocava assim. Recebi as suas respostas. Respostas. Ou então. Tudo certo. Você conseguiu. Aqui é a mensagem que você quer que o aluno receba no final. E por último. É bem aqui. Em teste. Aqui que você vai tornar o seu formulário em um teste. Ou seja. No formato de uma prova. No formato de atividade com resposta. Vocês viram que lá só tem a pergunta. Para me ativar o gabarito. Eu tenho que clicar aqui. Criar teste. Criar teste. Olha lá. Clicou. Aqui embaixo tem liberar nota. Ou seja. O nosso aluno vai ver a nota dele. Imediatamente após envio. Ou seja. Na hora que ele terminar. De preencher. Ele vai ver qual a nota que ele tirou. Ou posteriormente. Depois da revisão manual. Essa segunda opção. É quando tem pergunta de escrever. Que ele tem que digitar. A plataforma não corrige automaticamente essa questão. Então a plataforma marca como errado. E aí a gente entra manualmente. Para corrigir. Então eu vou explicar isso também. Mas a princípio a gente coloca essa primeira aqui. Sempre. Criar teste. E imediatamente após envio. Ou seja. O aluno vai receber a nota dele. Na hora que ele terminar. E clica em salvar. Olha o que aconteceu aqui. A pergunta 1. Se eu clicar. Respostas corretas. Ou seja. Eu vou poder digitar o gabarito dessa resposta. Para o aluno ver qual seria a resposta. Então no caso aqui. Resposta correta. Qual o nome da classificação dos animais. Que somente comem vegetais. São os herbívoros. Eu clico aqui. Adicionar feedback da resposta. E aí eu digito. Herbívoros. É uma resposta que ele tem que digitar. A plataforma vai marcar errado para todo mundo. Por quê? Por quê? Se o aluno escrever com H maiúsculo. Ele vai ganhar errado. Se ele escrever com H minúsculo. Se ele botar acento. Se ele não botar acento. É tanta informação numa resposta. Que a plataforma marca como errado. E toda vez que for pergunta de digitar. Você tem que corrigir manualmente. Mas como sugestão. Que nós estamos dando esse ano. Pela plataforma. Que a gente evitar. Essas perguntas de digitar. E deixar essas perguntas. Que ele tenha que escrever. No dia do formulário. No dia do PDF. Que aí você coloca as perguntas lá. Para ele digitar. Mas Guilherme. Eu quero uma pergunta. Que duas. Três. É necessário ele responder para mim. Faz parte. E eu acho que é bem legal. Aí sim você coloca. Mas toda vez que for resposta longa. Ou curta. Que o aluno digita. O aluno tem que. Você tem que corrigir manualmente. Ok? Depois que você digitar a resposta aqui. Você clica em concluído. Pronto. Vamos para a segunda pergunta. Que é a que a gente mais usa. As perguntas de marcar bolinha. Essa bolinha aqui. Significa que é um gabarito só. Você clica aqui em cima da pergunta. E tem aqui. Adicionar. Aqui. Respostas corretas. Você clica. Qual é o gabarito? Como se chama o tipo de animais. Que consome outros animais. É herbívoros. Ou é carnívoros. Então você clica aqui. Carnívoros. Então o gabarito. É a letra B. E você clica em concluído. Como essa pergunta de marcar uma opção. Vocês estão vendo aqui. O checklist. Essa setinha. Todos os alunos que marcarem a letra B. A plataforma já vai dar certo para eles. Por quê? Então a resposta certeza que é essa. Vamos continuar os tipos de questões. Eu venho aqui. No mais. E agora eu vou clicar. Para escolher o tipo. Novamente. Automaticamente. Já vem o múltipla escolha. Questões para marcar uma opção. Mas agora eu quero a opção. Em que meu aluno marque mais de uma. É caixas de seleção. Bolinha. Uma opção só. Caixas de seleção. Mais de duas. A estrutura é a mesma. Eu coloco bem assim. Marque os animais que são herbívoros. Marque os animais que são herbívoros. Aí eu venho aqui letra A. Eu posso escrever o nome. Por exemplo. É coelho. Co-elho. Eu posso escrever. Letra B. Leão. Letra C. Ser humano. Letra D. Cobra. Digitei as opções. Posso escrever as opções? Posso. Ah, mas eu quero. No caso aqui que são animais. Ficaria legal se eu botasse uma imagem. Olha aqui. Na frente do nome coelho. Você vem bem aqui. Aí aparece. Adiciona a imagem. Você clica. E aí você vem aqui. Pesquisar. Pesquisa de imagens do Google. E aí você coloca. Coelho. Dá o enter. Olha o tanto de coelho. Que legal. Você vem aqui. Escolhe um. Eu quero. Isso vem aqui. Inserir. Se tem desenho. Será que precisa do nome? Acho que não. Então você vem aqui. Apaga o coelho. Só deixa a letrinha A. E o desenho. Então você pode escrever a opção. Como você pode usar a imagem. Vamos imaginar que é um texto. E aí tem quatro frases. E aí você manda marcado verdadeiro. Aí não tem como pôr imagem. A gente tem que digitar. Mas como aqui é um desenho. Você pode sim. Leão. Você clica. Pesquisa de imagens do Google. Leão. Enter. Vai aparecer vários leões. Você escolhe um. Clica em cima. Inserir. Novamente. Se precisar do nome do desenho. Ok. Se não precisar. Você apaga. E só deixa a opção. Então. Faz de conta que eu coloquei quatro imagens já. Ou que eu digitei quatro respostas. Como vocês estão vendo aqui. Ficou as. Os quadradinhos. Toda vez que tiver esse quadradinho. Significa que. São duas ou mais respostas corretas. Para eu marcar o gabarito. Eu clico aqui. Respostas. Corretas. Aí eu clico. Quais são os animais herbívoros aqui no caso? Eita. Só tem uma opção. Deixa eu mudar aqui a cobra. Seguindo sempre a atenção. Nas questões. Para poder marcar o gabarito. Mas vem e arruma aqui. Urso. Panda. Então. Eu venho aqui. Resposta correta. Eu vou marcar quais são os herbívoros. É o coelho. Aí eu marco. E. Urso. Panda. E aí. São as duas. Respostas. Que o aluno tem que marcar. E eu clico em. Concluído. Se vocês prestarem atenção. Aqui em cima. Já vai aparecer a pontuação. Ou seja. Essa questão aqui. Vale um ponto. Automaticamente. Mas eu quero que ela vale. Cinco pontos. Eu venho aqui. Coloco cinco. Vocês vão ver que aqui em cima. A minha provinha. Já está valendo oito pontos. Mas a princípio. É um ponto mesmo. Por causa da questão. E olha lá. Ficaram as duas respostas de verde. Que são os gabaritos. Eu venho aqui em concluído. Mas prestem atenção. Vocês viram. Que na questão dois. É múltipla escolha. Só tem uma. Só são uma. É uma resposta só. Ou seja. O aluno só vai poder marcar uma. Já na segunda aqui. Que é caixinha. É a opção caixa de seleção. Nessa opção aqui. Do jeito que está aqui agora. O aluno vai poder marcar. Uma opção. Duas. Três. E quatro. Ou seja. Se o aluno marcar as quatro. Três. Duas. Ou uma. A plataforma vai. Aceitar. Que ele. Respondeu. Só. Que você já não sabe. Que são duas respostas corretas. Para tentar direcionar seu aluno. Para ele. Para que ele não erre. O que você faça. É uma ideia. Você clica. Aqui embaixo. Do lado da palavra. Em obrigatória. Você clica nesses três pontinhos. Olha o que vai aparecer. Validação da resposta. Olha aqui. O que abriu. Selecione. Pelo menos. Ou seja. Você quer que o aluno. Selecione. Pelo menos. Quantas. Eu gosto. De colocar essa aqui. Selecione. Exatamente. Ou seja. Eu coloco. Que o aluno. Vai ter que marcar. Duas. Opções. Eu não disse a resposta. Eu só disse que. Dentre as quatro opções. O meu aluno. Vai ser obrigado. A marcar duas. Ou seja. Ele vai ter uma chance maior. De acertar. Então. Quando eu clico aqui. Nos três pontinhos. Validação. E eu coloco. Selecione. Exatamente. Duas. O meu aluno. Vai ter certeza. Que ele vai ter que marcar. Duas ali. Ou se eu coloco. Selecione. Pelo menos. Duas. Ele vai ter. Ele pode marcar. Duas ou mais. Mas vai já. Levar ele para o erro. Porque aí. Ele pensa que é duas ou mais. Ele já marca três. E só eram duas. Ou então. Se eu coloco. Essa outra opção. Selecione. Até. Duas. Ele vai entender. Que se ele marcar. Uma. Estava valendo. Então. Eu preciso. Ser mais objetiva. Eu clico aqui. Em selecione. Exatamente. Eu já digo para o aluno. Quantas ele tem que marcar. Ele lê. E ele escolhe quantas ele quer. Mas isso aqui é critério. Do professor. Terminou. Colocar o critério. Terminou de lançar. Vamos para a próxima pergunta. Adicionar. Pergunta. Novamente. Agora nós vamos para a próxima. Pergunta. Qual é? Ah. Eu já expliquei resposta curta. É aquela. Pergunta número um. Quando a resposta é uma palavra só. Vamos imaginar agora. Que na pergunta quatro. Eu faço uma pergunta para ele. Bem assim. Qual animal. Quatro. Eu pergunto bem assim. Qual animal. Você. Gostaria. De ser. Se ele pudesse escolher. E por que? No caso. O aluno. Vai ter que. Escrever uma resposta maior. Ele vai ter que dizer. O que que é. Qual animal. E o por que. Vocês viram que automaticamente. Já mudou. Eu não cliquei. Por que? A plataforma ficou uma pergunta. E como é uma pergunta um pouquinho maior. Ele já mudou. Para a resposta. Longa. Que é a resposta. Parágrafo. Próxima pergunta. Clico aqui. Para me escolher o tipo. É a pergunta. Do tipo. Lista suspensa. O que que é esse tipo de lista suspensa? É quando você quer uma lista. Por exemplo. Aqui. Da. Vamos fazer de conta. Que eu vou fazer um questionário para vocês. Aí eu falo. De qual regional de ensino vocês são? Aí tem 14 regionais de ensino. Aí eu coloco lá. Brasilândia. Ceilândia. Eu vou falando. Todas as regionais que tem. São 14. Vão ficar. Se eu colocar naquela primeira opção aqui. Múltipla escolha. Vão ficar 14 bolinhas. Ou seja. Vai ficar uma questão enorme. E até ruim do aluno ver. E aí. Quando é uma listagem muito grande. O que que eu faço? Eu coloco lista suspensa. E o que que é a lista suspensa? Eu coloco toda a lista de palavras que eu quero. Por exemplo. Braslândia. Eu venho. Ceilândia. Eu vou colocando aqui. Ou se perguntasse. Por exemplo. Qual a sua R.A.? Olha o tanto que tem. De opções. Que eu teria que ficar. Colocando aqui. Para o meu aluno ver. Qual é a sua R.A.? Aí eu colocaria as 33 opções aqui de R.A. E vai ficar uma listagem enorme. E aí então. O que que acontece? Quando o meu aluno for responder essa questão aqui. A plataforma. Esconde as alternativas. Só vai ficar a pergunta. E onde que ele vai ver a alternativa? Quando ele clicar em cima. Abre uma aba. Com todas as opções. Aí ele escolhe a que ele quer. No que ele escolher a que ele quer. Vai aparecer só aquela que ele marcou. As outras opções somem. Então vocês vão ver que é um formato legal também de trabalhar. Quando a gente quer uma listagem enorme de opções. Aqui só vale a pena quando é uma coisa assim. Com quatro, cinco, dez opções. Quando é uma coisinha pequena. É melhor usar o múltiplo escolha. E aqui. Resposta correta. Vou lá marcar o gabarito. Nessa questão aqui. Tem algum gabarito? Nessa aqui não. Por quê? Porque a minha opinião do aluno. Qual é a R.A. dele pessoal. Então vocês vão ver que não vai ter gabarito. Porque o gabarito não vai marcar para todo mundo aqui. Então o que nós vamos ter que fazer? Corrigir depois manualmente essa questão. Então só usar esse tipo de questão. Quando for algo muito grande. Quando for algo pequeno. Coloca o múltiplo escolha. Que tem um gabarito já. Aí vamos para o próximo tipo de pergunta. É qual? É lista suspensa. Foi essa que eu fiz. Ah, tá. Agora imagina que nós vamos para a próxima aqui. Escala linear. Eu vou pedir para vocês. No caso do aluno. Eu vou pedir assim. Avalie. Avalie. O livro que você leu. Avalie. Pergunta 6. Avalie. Avalie o livro que você leu. Imagina que ele leu um texto. Ele leu uma historinha. Ele leu alguma coisa. Aqui embaixo é a nota. De 1 a 5. Então aqui. Você pode colocar de 1 a 5. Se você quer de 1 a 10. Você muda. 1 a 10. Ou seja. O aluno leu o livro. E agora ele vai dar. A nota para o livro. De 1 a 10. E aí. Você pode colocar aqui. Número 1. Pouco. Ele saber que o lado de cá. É pouco. E para o lado de lá. Muito. Próxima pergunta. Próximo tipo de pergunta. Eu clico aqui. Para me escolher. Eu vou querer o que? Grade de múltipla escolha. O que é essa grade de múltipla escolha? É para fazer perguntas de verdadeira ou falso. Essa grade de múltipla escolha. Que é onde eu coloco perguntas do tipo verdadeira ou falso. Eu coloco letra número 7. Aí eu coloco. Leia. E. Classifique. As. Frases. Abaixo. Em. Verdadeiro. Ou. Falso. Aqui. Onde está a linha 1. Adicionar linha. Você vai colocar todas as frases que você quer. Então letra A. Aí eu coloco. O leão. É. E. B. B. O ser. Humano. É considerado. Um animal. Um animal. Onívoro. Três. O urubu. É um animal detritívoro. Letra D aqui. Falta outra letra C. E que letra D. Eu coloco. Coloco agora. O coelho. Coelho. É um ser. Carnívoro. Coloquei aqui. Todas as frases que eu quero. Do texto. Eu botei lá o texto. E aí eu coloco. Letra A. Letra B. São as frases. E aqui onde está a coluna. São as opções. Que ele vai ter. Quais são. Verdadeiro. Ou. Falso. Quero colocar certo e errado. Tranquilo. Então ele vai ler as quatro frases. Ele vai dizer qual que é o verdadeiro e qual que é o falso. Eu venho aqui. Respostas. Corretas. Para eu poder marcar o gabarito. O leão é um animal ribívoro. Falso. O ser humano é considerado um animal onívoro. Verdadeiro. O urubu é um animal detritívoro. Verdadeiro. O coelho é um ser carnívoro. Falso. Marquei o gabarito. Vocês estão vendo aqui. Que automaticamente todas estão valendo um ponto. Vai ter vezes que aqui vai ficar a zero. Como assim, Guilherme? A plataforma considerou as três primeiras e esqueceu de dar nota. Você presta atenção. Observa isso aqui. Você vem aqui e coloca um. Eu quero que valhe três pontos cada item. Ok. Mas a grande maioria é um. Quase sempre vai. Se esquecerem, você acrescenta aqui. Concluído. Ou seja, o aluno que marca aqui, a plataforma vai corrigir automaticamente a resposta para ele. Estamos acabando. Último tipo. Temos agora o penúltimo tipo. Grade de caixa de seleção. Aqui é quando você quer que o aluno marque para cada frase mais de uma opção. Na anterior aqui, por exemplo, ficou verdadeiro e falso. Ou seja, era só uma resposta. Essa frase só é verdadeira ou essa frase é só falso. Essa próxima pergunta aqui, esse tipo, grade de seleção, é por exemplo, quando você quer que o aluno marque para cada frase duas respostas. Então, por exemplo, marque o antônimo e o sinônimo de cada palavra. Aqui, ele vai ter que marcar duas alternativas. Ou seja, para cada palavra, ele vai ter que marcar duas opções. Então, aqui, por exemplo, eu colocaria assim. Aqui, o antônimo e o sinônimo de cada palavra. Deixa eu pensar aqui na palavra. Forte. Aí eu pensei ali na palavra forte. Então, eu coloco as opções aqui. Letra B, letra C, coloco o quanto eu quiser. E aqui, na coluna, eu colocaria as outras opções. No caso, eu colocaria assim. Doce. Amargo. Vamos imaginar. Aí eu colocaria aqui. Fraco. Inteligente. Inteligente. Taco. Guerreiro. Agora, imagina. Na hora que o aluno for responder aqui, o gabarito dele, vai aparecer a caixinha. Que é para ele marcar mais de um. No caso, o forte aqui. A gente pode pensar que o antônimo é fraco, né? E vamos imaginar que as opções aqui. Guerreiro. Uma pessoa forte. Pode ser uma pessoa guerreira. Ele marca ali a opção. Então, na hora que o aluno for fazer o gabarito dele, ele vai ter que marcar duas. Uma para cada. Alimento aqui. Vamos pensar que seja doce e comida. Os dois ficaram como sinônimo, ok. Mas imaginar que aqui fosse azedo, amargo. Ali o sinônimo parecido. Então, nesse tipo de questão aqui, é para o aluno necessariamente marcar duas opções. É nesse tipo. Classifiquem aumentativo e diminutivo. Aí você coloca porta, portinha, portal. Aí você coloca na opção porta e aqui ele marca. Você coloca aqui, por exemplo, gato. Gatinho, gatão. Então, é nesse tipo de questão. Então, o exemplo aqui, para vocês verem a opção de colocar duas ou mais alternativas que ele tem que marcar. Essa é a grade de caixa de seleção. Guilherme. Outra palavra. Oi. Eu, Val. Pode falar. Assim, só para ter mais uma opção aí. Esse tipo de questão a gente pode usar naquele velho raio-x que a gente usa com os números. Isso. Você pode colocar ali o numeral, por exemplo, 349. Aí, você já tem que imaginar tudo. Então, assim, não dá para a gente explorar tudo, mas dá para colocar ali na caixa de seleção. Você pode colocar par, ímpar. Aí pode colocar três ordens, duas classes. E aí, nas outras opções, você põe outro número, tipo 1.249. Então, assim, as opções que você colocar lá para ele marcar, tem que contemplar todos os números que você for escolher. Mas ele vai marcar, então, você vai estar trabalhando ali dois aspectos. O par, ímpar e ordens e classes. E classes. Então, dá para fazer show de bola nessa questão aí. Nesse caixa de seleção. Perfeito, sugestão, Val. E aí, como no exemplo que a Val deu, nós usamos duas opções. Mas aí poderia ser, pá, ímpar, ordem, classe e aí talvez ali a decomposição. Eu colocaria as decomposições para o aluno ter que associar. Então, vocês percebam que a quantidade de critérios aumenta para ele subdividir ali em categorias. A última, penúltima aqui, é a data. Eu gostava de fazer isso quando eu estava, no texto tinha alguma data. Quando eu estava trabalhando bilhete mesmo, eu perguntava. Em que dia irá acontecer esse evento? Qual a data que irá acontecer esse evento? Aqui, nesse tipo de questão, qual a data do evento? Então, por exemplo, que dia, Brasília foi construída em qual data? O dia, o mês e o ano. Aqui, no gabarito, você clica em resposta correta. Aí tem adicionar feedback. Esse feedback é para o aluno ter o gabarito. Só que como é uma data, por mais que ela seja, que o aluno digita essa mesma data aqui, do jeito que está aqui, a plataforma marca como errada. Por quê? A plataforma ainda não consegue corrigir essa função data. Toda vez que você botar esse tipo de questão, você vai ter que corrigir manual. E eu vou ensinar como que corrigir manual. Mesmo que o gabarito esteja igualzinho, a plataforma ainda não consegue corrigir essa opção data. Eu até vejo que talvez seja um erro. Futuro, ela não dá conta de corrigir essa opção data. Então, essa aqui função data é para perguntar. Data do evento, daqui cinco anos, hoje, daqui cinco anos vai ser qual o dia, qual o dia que aconteceu tal evento. É para essa opção aqui que a gente usa data. Ou dia do nascimento. Outro tipo de questão, a última aqui, é horário. Eu também usava da mesma forma que bilhete, né? Ou uma receita, por exemplo. Para fazer essa galinhada, é necessário tempo, lá meia hora? Aí eu ia perguntar. Se Dona Maria começasse a fazer o seu almoço 11 horas, que hora aproximadamente ela terminaria? Aí se é meia hora, ela botaria lá meio dia e meio. Se começou 11 e é meia hora, ele botar 11 e meia. Então, essa opção aqui, horário, a gente usa mais nisso. Então, qual o horário que você acorda? Qual o horário que você dorme? Qual o melhor horário para você fazer atividade na plataforma? Se você for fazer um questionário ali, quanta hora, né? Qual o horário que você acorda? Horário que você acorda. Se é uma pergunta pessoal, aí que não vai ter gabarito mesmo. Porque cada um vai ter a sua. Mas mesmo que fosse o horário lá da história, Mariazinha acorda às sete e meia da manhã para ir para a escola. Aí eu pergunto qual o horário que Mariazinha acorda. Aí é sete e meia, está lá no livro, na historinha. Mas mesmo assim, a plataforma, se o aluno digitar aqui, a mesma hora correta que a Mariazinha levanta, que é sete e meia na historinha, a plataforma também não consegue corrigir. Então, eu vejo como um erro. A opção data e a opção relógio ou horário não consegue corrigir a plataforma automaticamente. O professor que vai corrigir manual. Eu vou ensinar como que corrigir manual de todos os alunos ao mesmo tempo. Que é uma ferramenta também a mais. E aí, eu acho que eu já usei todos os tipos. Deixa eu ver aqui mais uma vez. De novo. Resposta curta. Quando a resposta é uma palavra ali pequena. É o nome, é um substantivo, é uma palavra só. Parágrafo. Quando o aluno digita uma quantidade maior. Um parágrafo, mais ou menos. Múltipla escolha. Quando o aluno marca apenas uma opção. Caixa de seleção. Quando o aluno marca duas, três ou mais. Lembrando que lá embaixo tem a opção onde você define. Se são duas, se são três, se são quatro ou quantas você queira. Lista suspensa. Quando tem muitas opções para o aluno marcar. E aí, para não ficar a questão enorme. Fica oculto, escondido. Mas fica a caixinha. E aí, quando o aluno clica. Abre as 14. Ele escolhe a que ele quer. Aí, depois, encolhe e vai ficar só aquela resposta. Escala linear. Quando quer dar uma nota, uma avaliação para aquele item. Grade de múltipla escolha. Quando é verdadeiro ou falso. Por exemplo, certo ou errado. Pá ou ímpar. Grade de caixa de seleção. É quando você tem um item. E você vai classificar aquele mesmo item. Em duas coisas. Em duas categorias. Ou três ou mais. Se ele é pá ou se ele é ímpar. Se ele está... Se ele... Uma decomposição. Para o aluno marcar. Se ele está decomposto ou composto da forma correta. É quando eu quero dividir o meu item em vários critérios. Data. É o tipo de data. Quem descobriu. Quando foi o descobrimento do Brasil. Qual é... Quando começou o ano letivo. Quando iremos... Qual é a data do carnaval desse ano. É isso. Para datas. E horário. Que hora você levanta. Que hora você acorda. Quanto é... Igual falei o exemplo da festa. A festa é sete e meia. Para mim chegar até lá. Eu gasto meia hora. Que hora que eu tenho que sair no máximo de casa. Então eu ia trabalhando com matemática. Com português. Com as matérias todas. Então eu expliquei quase todas aqui. Menos a última que eu queria explicar. Que é o upload de arquivo. Você fez o formulário com continhas de matemática. Você pediu para o seu aluno resolver no caderno dele. E aí agora você quer uma foto do caderno do seu aluno. É nessa opção aqui. Então você vai clicar lá no maisinho. E vai clicar na opção. E aí você vai clicar. Ó. Vai abrir muito para escolha. E você vai botar essa opção. Upload de arquivo. Toda vez vai aparecer essa mensagem. Vai dizer que as fotos vão ficar no seu Google Drive. Que você é o proprietário. Você clica em continuar. Você é o proprietário. E aí... Aqui você colocaria. Número 11. Número 11. Envie-me uma foto... Uma foto dos seus cálculos no caderno de matemática. Então aqui nessa opção é onde você vai colocar o enunciado. Envie uma foto dos seus cálculos no caderno de matemática. Ou então... Agora... Pegue o seu livro de ciências. Responda as páginas 10 e 11. E tire uma foto e me manda. Aqui nessa... Upload de arquivo é que o aluno vai enviar a foto. E aqui, ó. Algo interessante, ó. Número máximo de arquivos. Se você passou 10 continhas... Talvez uma página dá para o aluno fazer de continha ali. O aluno que tem uma letra ali pequena. Uma letra média. Mas vamos pensar que se seja um aluno que tem uma letra muito grande. Ele vai gastar mais de uma página. Se você botar... Do jeito que está aqui, ó. Só o número 1. O seu aluno só vai conseguir enviar uma página. E aí, então... O aluno que gastou duas páginas não vai ter como te mandar. Então aqui a gente muda, ó. Eu sempre gostava de colocar 5 ou 10. Se o aluno mandar 1, vai ser válido. Porque que é o máximo. Então... Se deixar ali 10... O aluno que fizer muita ou pouca... Ele está atendido ali. E aqui o tamanho máximo do arquivo. O tamanho máximo que o arquivo aguenta. 1 MB, 10 MB, 100 MB, 1 GB, 10 GB. E aí, você escolhe um valor aproximado. Nunca gasta tanto. E aqui embaixo, ó. Sempre vai aparecer essa opção, ó. Este formulário pode aceitar até 1 GB. Somente 1 GB. Dependendo do dia da atividade que o aluno vai mandar um monte de vídeo, foto... Aí chega uma mensagem bem assim, ó. Está atingindo o limite de capacidade do seu formulário. E aí vai mandar você mudar. Você pode mudar, ó. Igual aqui, chegou esse informativo, ó. Ele só pode aceitar até 1 GB. Aí, dependendo da atividade, você acha que não vai ser o suficiente? Você muda aqui, ó. Onde está 1 GB. Você coloca lá 1 TB, 10 GB. Tem hora que é grande demais. Está exagerado. Nem precisa. Mas você muda só para o aluno perceber o quanto... O tamanho do arquivo ele vai receber. Pode falar. Esse tamanho desse arquivo que vai receber vai ser do aluno. Do aluno. Por exemplo, o Pedro vai mandar até 1 GB. Aí, a Cecília manda mais 1 GB. É isso? Isso. Aquela quantidade de GB é a quantidade máxima que cada aluno vai poder enviar. E o tamanho do... O total geral de tudo. Quanto que aquele formulário suporta. Então, quantos GB aquele formulário consegue receber? É nessa opção aqui, ó. Então, aqui em cima, ele aparece... Aqui, ó. Alterar. Essa opção aqui, 10 GB, ó. É o tamanho máximo de arquivos que aquele formulário recebe. No caso, eu botei 10 GB. Mas eu posso botar 1 TB. Então, eu coloquei ali 10 GB. Ok. E cada aluno, no caso, o tanto que ele pode enviar é aqui, ó. Então, ó. Tamanho máximo do arquivo. Que cada aluno é 10 MB. E o total de GB que eu quero que o meu formulário chegue foi 10. Então, aqui a gente fica nessa variação. Mas é quase possível chegar lá. Eles ficam mandando alerta, dizendo que está perto de chegar no limite. Que quando o aluno começa a mandar um monte de foto. Mas nunca chegou. Ele só manda o aviso, dizendo que está chegando perto. Mas como o drive nosso é ilimitado, é só um aviso mesmo. É um alarme que ele coloca para a gente saber. E aqui eu coloco 10 fotos. Por quê? Se o aluno tirou várias páginas, ele vai poder. Mas se é uma aula de artes que eu peço para ele fazer um desenho e pintar. Todo mundo vai ser um desenho. Você vem aqui e coloca só um mesmo. Ok? Aqui é só lembrar de mudar a configuração. Se é uma coisa, se é 10. Pensar nessa variação do que você está pedindo para o aluno. Terminou? Vocês vão ver? Deixa eu apagar essa questão aqui. Olha lá, que interessante. Como que... Eu vou para a próxima só para vocês verem. Fica aqui essa opção. Adicionar arquivo. Ela fica até um pouquinho mais clara. Parecendo que ela não está ali, mas ela está. É só para você entender que o aluno vai ver desse jeito. Então, agora que eu já coloquei todas as respostas, todas as perguntas que eu queria, já botei meu texto, já botei minha imagem, ficou pronto no formulário. Só que vocês perceberem que eu tinha falado que nessa aulinha aqui, ó, era de ciências e de matemática. Faz de conta que todas essas perguntas que eu falei aqui foram de ciências. Vocês estão vendo que todas as 10 perguntinhas de ciências estão juntas. Aí, agora, é aula de matemática. Você precisaria fazer outro formulário? Não, de forma nenhuma. Você clica aqui, ó, em adicionar a sessão. No próprio formulário agora, você vai colocar matemática. Matemática. Eu coloquei 11 questões. Lógico, se são duas sessões, você vai colocar menos. Então, matemática. Nós vamos trabalhar hoje a adição. Pronto. Aí, aqui, eu coloco. Arme e resolva, por exemplo. Aí, aqui, eu posso continuar. Agora é 11. 12, no caso. Arme e resolva. Isso aqui eu coloco na observação aqui. Por quê? Imagine que as próximas todas vão ser assim. Então, eu coloco assim. Arme e resolva as operações abaixo do seu caderno de matemática. Um aluno vai ter que fazer no caderno de matemática. Então, ele arme. Eu coloco assim. Primeiro. Arme. Primeiro. Arme e resolva as operações abaixo do seu caderno de matemática. Aí, eu coloco. Depois. Arque. Ou digite. A sua resposta. O formulário. E, por último. Envie. Envie. A foto. Então, aqui, você instruiu o aluno. O aluno vai fazer no caderno. Armar no caderno. Aí, ele fez com a continha. Número 12 aqui. Seria, por exemplo. Iniciando ali com a adição. Então, seria 14 mais 6. Bem simples. Segundo ano ali. Primeiro aninho. Botei ali. 14 mais 6. Aí, o aluno vai no caderno dele. Arma a continha. 14 mais 6. E embaixo do outro. Ele contou ali. Ele deu 19. Que ele contou errado. Ou ele somou certo. Ele deu 20. Ele arma no caderno dele. Todas as continhas. Aí, depois. Que ele fez. E deu a resposta, por exemplo. 19, que ele fez errado. Aqui, você pode botar de alternativa, né? 19, 20, 15, 28. Aí, seu aluno fez no caderno. Armou. Ele vem aqui. Depois, vai marcar a resposta dele. Aí, eu venho aqui no gabarito. E marco que a resposta é 20. Todo mundo que fizer no caderno. Que depois vai tirar a foto e te mandar. Marcou 20. Mas, eu também gosto de usar esse tipo de questão aqui. Por exemplo. Vai ser 15 mais 3. Eu não dou alternativa. Por quê? Eu quero que o aluno me dê a resposta. Para me ver se ele sabe. Porque quando eu coloco alternativa, ele pode chutar aqui. Sem ter feito. Mesmo eu pedindo a foto, tem aluno que não faz. Que quer ser mais esperto. Então, eu colocaria aqui a questão 13. Seria 15 mais 3. E já vai automaticamente para a múltipla escolha. Mas, eu não quero. Eu quero que o aluno faça o cálculo. Descubra e me diga a resposta. Eu clico aqui em múltipla escolha. E eu clico em resposta curta. E aí, aqui embaixo. Nesses três pontinhos. Quando for número. Isso aqui é mais para quando for continho. Eu clico aqui nos três pontinhos. E eu coloco isso aqui. Validação de resposta. Para quê? Para mim, colocar que a resposta é um número. E eu quero que... Eu coloco o número aqui também, novamente. É um número. E aqui, só para ele saber que essa questão aqui é um número. Porque se ele digitar lá na resposta letras, a plataforma já vai mandar a mensagem. É apenas um número. É apenas um número. Para ele saber, então, o que é um número. Se eu não colocar isso, o aluno escrever aqui. KKK. A plataforma vai aceitar. Eu não falei que era número, se era letra. Então, isso aqui é para a gente ir domando um aluno. Para a gente tentar fazer com que ele chegue no certo. Sem dar a resposta. Nós estamos caminhando, né? Outra opção que eu também gosto é aqui. Eu clico em resposta correta. Então, aqui. Eu botei a pergunta. 15 mais 3. E coloquei que é um número. Para o aluno não botar uma resposta ali aleatória de letra. E aí, eu clico aqui. Resposta correta. E aí, eu venho bem aqui. Adicionar uma resposta correta. E eu coloco que a resposta é 18. Ou seja, todo aluno que digitar o 18 aqui, vai ganhar o certo. Mas vamos imaginar que um aluno escreveu 018. A plataforma, se eu colocar que é para dar como certo. O 018, a plataforma vai entender. Imagine que aqui fosse um número de multiplicação. Um número maior. E a resposta fosse 1145. Se o aluno digitasse 1145 com um pontinho. Ele ia acertar. Porque eu estou colocando. Porque a resposta era 1145 com um ponto. Se o meu aluno digitasse 1145 sem o ponto. A plataforma também ia corrigir para ele. E tem aluno que ainda faz isso. Dá o espaço. Um espaço, 145. Então, quando eles sejam em contínuo de mais, de menos, de vezes. Na hora de colocar o gabarito. Para a própria plataforma corrigir para vocês. Lembra de colocar as possíveis. Vai ter hora que eles inventam outra. Mas, igual aqui. Vamos supor que a resposta era 1145. Você coloca todas as opções. O aluno que colocar com um ponto. O aluno que colocar sem um ponto. E o aluno que colocar com espaço. Aqui que a resposta deu 18. Vamos imaginar que se o aluno botar 018 ali. Ele também acerta. Só para a gente entender. Porque se você colocar, por exemplo. Que é só 1145 com esse pontinho aqui. O aluno que botou sem ou com espaço. A plataforma vai dar errado. Mesmo dando certo. Só não esqueceu de botar um detalhe. Então, isso aqui tudo, gente. É informações agora além. Ok? E aí, agora. Você fez a listagem aqui de... Do gabarito das questões de matemática. Você armou todas que você queria. Aí você quer ver agora. Como que o seu aluno vê aquela atividade. Olha lá. Como que você vê. Do jeito que o aluno vai ver. Você clica no olhinho. Nesse olhinho, você vai abrir o formulário. Do jeito que o seu aluno está vendo. E aqui você pode responder qualquer coisa. Só para você fazer o teste. Então, aqui. Escreva seu nome. Aí, como é você que está testando. Você vai. Só para você ver o jeito que ficou. Ó. O texto de ciências. E as perguntas, as imagens, o vídeo. Aí, aqui. Como você está testando. Você tem que botar alguma coisa ali. Ó. A primeira que é de escrever uma palavra. Por mais que é só uma palavra. Dá para ele escrever ainda muita coisa. A opção. Quando é uma bolinha. É só uma. Essa daqui. Que eu coloquei que são duas. Que é quadradinho. Lembra que eu botei lá embaixo que eram exatamente duas? O aluno vai aparecer essa mensagem. Selecione exatamente duas. Se eu não botar essa opção com esse e-mail. O aluno quer marcar só uma. A plataforma ia aceitar. E ele ia errar. Pronto. Como eu marquei duas opções. A minha plataforma habilita. Qual animal você gostaria de ser? Aí, aqui ele digita. Que é bem grandão. Ó. A opção caixa de seleção. É essa. Lembra? Qual a sua R.A.? Tem as 33 opções aqui escondidas. Quando eu clico. Elas aparecem para mim. No caso, Braslândia. E fica só a minha resposta. Não fica aquela lista enorme de opções. Anota que o aluno dá para o livro. Lembrando que o lado de cá é para pouco. O lado de lá é muito. Ele vem aqui e clica no 6. Achei médio. 7. As de verdadeiro ou falso? Olha lá o jeito que ficou. O leão, animal e bívoro. O verdadeiro. Ah, não. É falso. E aqui ele avisa. Que é uma resposta por linha. Como você só está chutando aqui para você ver como está ficando cada questão. Você pode marcar qualquer uma mesmo. Só para você ver o jeito que está ficando. Aqui sinônimo. Como a Val sugeriu. É pá, é ímpar. É aqui que a gente vai fazendo o controle. A data. Olha aqui, por exemplo. Qual a data do evento? Está lá no convite. É dia 7 do 4 de 2021. Eu digito a data. Qual o horário que você acorda? É 8 e meia. Opção horário. E aqui, envia uma foto. Aqui, nessa hora que o aluno vai clicar em adicionar arquivo. Aí o aluno que já está fazendo pelo celular, já vai pegar a própria foto que está na galeria. Os alunos que usam computador, nesse tipo de atividade aqui, dá um pouquinho mais de trabalho. Por quê? O pai, no caso, vai ter que mandar a foto do celular para o computador. Aí tem a opção de abrir o WhatsApp web. O pai que sabe fazer download para o computador. Ou o pai mandar para o e-mail e depois baixar. Então, quem usa notebook, nessa hora aqui é um pouquinho mais complicado. Tinha uma mãezinha que ela fazia o quê? Ela postava no Facebook. Era até engraçado. Ela postava as fotos do menino no Facebook. Depois ela ia lá em cada um e salvava no computador dela. Quem está no celular, que é a maioria, é bem tranquilo isso aqui. Ele adiciona um arquivo no celular e ele procura a foto dele. Já o aluno que está no computador, o pai tem que saber. Mas ano passado eles já fizeram muito isso. Então, eles já aprenderam. Quem está usando notebook, tem que fazer isso. Ou manda para o WhatsApp, ou manda para o e-mail. E aí, baixa para o computador. Ele tem que achar uma forma. Ou passa o cabo mesmo, né? Ou coloca o cabo no celular e o procura ali dentro dos seus arquivos. Aqui, no caso, eu vou ter que selecionar uma foto aleatória para eu poder ir para a próxima questão rapidinho. Aí eu clico aqui na foto, fazer o upload. Eu espero carregar. No caso, o aluno vai ter que fazer isso também. E fica salvo aqui a fotinha. Fala. Ano passado, quando a gente colocou esse upload aí de arquivo, né? E colocava tipo ali no meio do formulário, porque tinha essas seções aí. E justamente os pais que faziam por notebook, quando eles não conseguiam inserir a foto, a plataforma não libera para eles continuarem o formulário. É, não libera. Trava. E aí, o que a gente fez? Aí, como começou a ter problema, né? Porque uma grande parte era pelo notebook, aí a gente voltou a pedir a foto, assim, terminava o formulário, aí enviava a foto. Entendeu? Ou então pedir, né? Quando foi esse o objetivo da criação aí do formulário. Faz o formulário todinho, tipo essa última sessão que você fez. Aí fica a foto no final. Porque se caso ele não conseguiu... Isso, por último. Fica pendendo. Fica assim, fica como se ele não tivesse feito a questão, mas vai aparecer lá no anexo em PDF na plataforma. É. Então, aconteceu o formulário, né? De projeto. E aí era ali no meio do formulário. Mas aí deu muito problema. Mas... Vai que não conseguiu. Val, quando ele não consegue fazer, aí fica pendente. Ele consegue fechar o formulário e mandar a foto depois ou não? Só se o nosso acontecesse, sim. Ele conseguiu fazer isso, respondeu todo o formulário, aí não conseguiu mandar o upload do arquivo, a foto. Aí ele mandava depois na plataforma em anexo, né? Em anexo, consegue. Só que se fosse o upload do arquivo, essa foto aí, no meio do formulário e tivesse outras sessões, né? A plataforma não libera. Pelo menos o nosso não liberava. Não libera. Outras sessões. Agora vamos supor que ele tenha outra questão na mesma sessão. Ele conseguia? Espera aí só um pouquinho, Fabi. Oi, Dani. Guilherme, mas nesse caso aí não é só deixar... Tornar a questão como não sendo obrigatória? Então, tem essas duas formas. Se a gente quer ela realmente como obrigatória, a gente pode deixar ela lá, como a Val explicou. O aluno que não enviar não vai para a próxima. Ele fica travado. Ele fica travado ali. E aí, o que a gente pode fazer? O que a Graça falou. Se a gente coloca ela como não obrigatória, quem der conta, envia pela plataforma direitinho lá. Ah, fulano não deu conta. Aí, em último caso, o aluno lá e mandava no zap. Que era uma minoria. Era um, dois. Que eram os que tinham usado o computador na minha sala. A maioria era no celular. Só que, então, quando a gente usar essa opção foto, como a Val sugeriu, deixar por último. Envia... Tipo assim, a última pergunta do formulário. Envia aqui as fotos de matemática e de ciências. Para ele enviar de uma vez tudo. Para ele não ter que enviar, parar, continuar. Então, ele envia tudo de uma vez. No final, que ele ficava livre. E tinha aluno meu que ainda fazia o quê? Era o dever de matemática. E aí, o pai estava no notebook. O que o pai fazia? Ele enviava uma foto aleatória do computador. Uma foto que tinha lá, salva. Para poder dar o direito dele ir para a próxima sessão. E ele ia, respondia tudo. E aí, ele ia lá nos apps e me mandava. Que era esses casos, que era o limite do limite, os que não tinham jeito. Que eu ensinei baixar o WhatsApp web, a foto. Ensinei como mandar por e-mail. Ensinei como enviar para o message do Facebook, fazer download. Mas tinha pai que, assim, não dava conta. Então, a ideia era essa mesmo. Deixa no final, para que ele envie tudo de uma vez. Ou então, essa opção. De deixar como não obrigatória. Que aí, quem der conta, envia. Quem não der, envia de outra forma. Mas dá um pouquinho de trabalho. Ou como a Valfa sugeriu, ele envia como anexo fora do formulário também. Mas aí, mesmo... Aí não coloca como obrigatório. Porque, assim, o formulário fecha, ele conclui a nota dele. E aí, vai chegar a foto em anexo lá na plataforma. Mas a gente... Isso, aí a ideia é evitar mesmo. Eu só disse, assim, que de vez em quando a gente precisa... A aula de matemática. A gente precisa ver as continhas ali, se o aluno está sabendo ou não. E aí, então, usar dessa forma. Deixar como não obrigatória. Ou deixar como... O pai mandar do jeito que ele conseguir. E aí, depois, mandando o Zap. Aí, qualquer coisa que a gente vai lá e apaga depois. A gente ter essa compreensão, essa escuta sensível. Tem pai que não sabia. Não sabe mesmo, né? Eu ensinei. Abrir o WhatsApp, baixar. Mandar por e-mail, mandar por mensage. Ou conectar o cabo. Mas, realmente, quem tem notebook para mandar a foto, é a hora que complica. É a melhor coisa. É o notebook para visualizar. Mas, quando chega na foto, é como se fosse uma barreirinha, né? Ali para aquilo. E aqui, continuando, o aluno enviou a foto dele. Ele conectou o cabo USB e pegou do celular. Ou ele conseguiu baixar no WhatsApp dele. Aí, ele vai para a próxima. Que aí, no caso, iria para a aula de matemática, né? Foi o que eu expliquei. 14 mais 6. Aí, ele vem aqui e marca. 15. O aluno errou. Ah, não é 20. Ok. E aqui, aquela outra que eu expliquei. O aluno botou aqui 15 mais 3. Eu não dei a alternativa. E ele digita a resposta que ele encontrou. 18. Aí, ele vai lá. E, na hora que a plataforma corrige, ele ganharia o 18. Ah, ele botou 0,18. 0,18. A plataforma também iria aceitar, porque eu coloquei como 0,18 uma resposta. E olha que interessante. Se eu botar uma letra, olha lá. Precisa ser um número. Por quê? Porque eu coloquei aquela opção lá embaixo. Vocês viram o detalhe. Eu botei que a resposta era um número. E olha aqui, fica de vermelho. Então, se eu não boto essa opção, o aluno pode botar a letra lá. Mas, como eu botei uma barreira, não vai aceitar. Tudo isso que eu ensinei de barreiras, esses detalhes pequenos, que depois vocês vão voltar no vídeo para ver com calma, é para tentar orientar da melhor forma, guiando o nosso aluno. Ele saber que é um número. Para ele pensar mais um pouco. Quando tem alternativa, é mais fácil ele marcar, mas eu quero que ele quebre a cabeça de um pouco. Pense. Faça com mais calma. E aí, é nesse sentido. Aí, imagina o que é a última pergunta. Ele vai e clica em enviar. E olha aqui, uma cópia das suas respostas será enviada por e-mail. E esse e-mail aqui é o meu e-mail. No caso, vai estar o e-mail do aluno. Então, todo o gabarito dele vai chegar para ele. E aí, se o aluno acerta, vai aparecer lá de verde. Se ele erra, vai estar de vermelho. Só que também vai aparecer de vermelho as perguntas de escrever e as perguntas de hora e as perguntas de data, como eu expliquei. Porque a plataforma não aceita fazer a correção. Eu vou mostrar agora como faz a correção. Que agora eu vou ensinar como enviar esse formulário para a colega. Então, você terminou o seu formulário. E aí, você viu como os alunos vão ver a resposta. Está tudo certo? Tudo ok? Você fecha. É isso aí? Isso aí, que eu não quero. Pronto. O seu formulário está prontinho. Faltou o quê? A imagem, né? Que fica essa imagem roxa aqui, feinha. Você clica aqui em cima, nessa paleta de cores. E aqui, você escolhe uma cor que você queira e a imagem. Escolher a imagem. Tem aqui várias sugestões de imagens que o próprio Google sugere por tema. Aniversário, festa. Eu gostei desse aqui, o piquenique. Eu venho aqui, clico em cima, inserir. Espero carregar. Vai ficar essa imagem lá em cima. Na grande maioria, no início, a gente usa daqui. Mas vocês vão ver que vai ter hora que não tem nada. Eu estou falando, por exemplo, de ciências animais e não tem nenhuma capa ali de animais. O que a gente faz, Guilherme? A mesma coisa. Você abre aqui o Google e coloca lá animais. Vão abrir vários animais, várias fotos, né? Você clica aqui. Eu gostei dessa. Eu clico com o botão direito, salvar imagem como. Salvar imagem como. Ou salvar imagem no meu computador. Salvei. Vou lá no meu formulário. e clico aqui, imagem enviada. Eu fecho aqui e clico. Escolhi a imagem. Aí vai perguntar, você quer uma dessas? Não. Eu quero fazer o upload que está lá no meu computador. Eu procuro. Eu vou aqui, download. A imagem está lá que eu salvei. Aí vai mandar você redimensionar a imagem. ou seja, se é mais para cima, se é mais para baixo. Como a gente não tem como ver, que dependendo, não mostra, igual aqui no meu não está mostrando, você clica em concluir. Só para você ver em que parte da figura ele vai cortar. Espera carregar. Olha lá. Ficou essa parte. Ah, achei legal do jeito que está aqui os animais. Legal. Ah, a imagem ficou ruim. A imagem ficou embaçada. Vai lá e escolhe outra. Aqui você muda a cor. Então, isso aqui é só para mostrar que você pode pegar a imagem pronta, sugerida pelo Google, ou também você colocar a foto que você quer. Ok? Terminei meu formulário, botei a imagem que eu queria, coloquei as perguntas, coloquei o gabarito. O que você vai fazer aqui? Você fecha seu formulário. Tudo que você fez ficou salvo. Você fecha. Ou, tem duas opções. Ou você fecha ou você clica aqui logo. Em mais. Quando você clicar nos três pontinhos aparece fazer uma cópia. Você clica em fazer uma cópia. Ele vai perguntar em qual pasta vai ficar esse arquivo. Como o original está nessa pasta 3 que eu organizei, a cópia vai ficar lá também. Você clica em OK. Para vocês prestarem atenção, que aqui, aqui você fez está o nome. Atividade de ciências. Aqui você fez a cópia, vai ficar o nome lá. Cópia. Cópia de atividades. Essa mensagem aqui vai aparecer porque os alunos não vão ter que enviar foto, então está pedindo para mim restaurar. O que é esse restaurar aqui? É pedindo para que no seu Google Drive uma pastinha vai ser carregada para receber as fotos dos seus alunos. Então, você confirma. Pode confirmar esse botão. Então, aqui a sua atividade original e aqui a sua cópia. Como você vai saber que é a cópia? Aqui em cima, no título, porque aqui embaixo vocês viram que ficou o mesmo nome. Então, aqui, cópia. Então, fez a original, três pontinhos, fazer cópia. Vai abrir a cópia. Pronto, a sua cópia está feita. Essa cópia aqui que você vai mandar para os seus amigos. Aí você vai clicar aqui, enviar. Você clica em enviar. Aí você clica aqui embaixo, adicionar colaboradores. E aqui você vai digitar o e-mail institucional dos seus colegas. Aqui, por exemplo, Elis. Aí eu clico. Por que o meu está aparecendo? Porque eu já tenho o e-mail delas. Se você não tiver a primeira vez, você vai ter que digitar. Guilherme, Leão. Aí você digita direitinho o e-mail da plataforma da sua colega. Basta uma vez. Depois fica salvo. Todos eles que eu digitei, porque eu já tenho salvo aqui. Quando eu coloco a primeira letra, claro, tem o Jair, o Jéssica, só por uma letra. Então, a primeira vez você tem que digitar. Terminou de fazer isso? Digitar o e-mail dos colegas, você clica em Enviar. No caso aqui, eu não vou enviar porque é só um teste. Mas eu adicionei o e-mail das colegas, eu clico em Enviar. O que vai acontecer? Lá no e-mail de cada uma delas, vai chegar esse formulário aqui para elas. Com esse nome. cópia de atividades de ciências da natureza. O seu original vai ficar no seu drive. A sua cópia vai ficar no seu drive. Que está bem aqui nessa pasta. Que eu separei. Eu botei lá na pastazinha, meu, semana 3. Então, olha aqui, o original e a cópia. E essa mesma cópia vai abrir lá no e-mail das suas colegas. Aonde, Guilherme? Em compartilhados comigo. Elas vão clicar e vai estar aqui. Tudo o que elas fizeram ou tudo o que você mandou para elas vai estar aqui. No delas. E aí no seu está os que você recebeu. Aí olha aqui, cópia e cópia. São duas atividades que eu recebi dos colegas. Aí imagina que lá no e-mail da Elisa e lá no e-mail da Graça que eu mandei vai estar desse jeito aqui. Escrito cópia. E aí o que elas têm que fazer? Vem em cima do formulário escrito cópia e clica com o botão direito. Aí vai aparecer fazer uma cópia. Espera carregar. Terminou? Você vai lá no seu drive. Meu drive. E olha aqui o que vai aparecer aqui. O seu formulário lá embaixo. Olha aqui o seu formulário lá embaixo. Escrito cópia de cópia. o original. Aí fez a cópia e ficou cópia da atividade. Que vai ficar lá no seu drive. Aí você clica em compartilhados comigo. Vão ficar aqui as cópias. E aí pra você fazer a sua cópia pra você postar na sua plataforma. Por quê? Se você mandar o original as respostas dos alunos todos vão chegar pra vocês todas. Vira uma bagunça. Aí você fez uma cópia e mandou pras colegas. Se elas pegarem a mesma cópia e postarem as três colegas vão receber também as respostas dos alunos. Então pra ter problema pra ninguém fez uma original. Faz a cópia. Pega a cópia e envia pras colegas. Cada colega pega a cópia e faz outra cópia. Aí vai ficar aquele nome lá bem grandão. Olha como eu disse pra vocês. Cópia de cópia de matemática aqui por exemplo que é um que eu já recebi. Aí o que o colega professor faz? Lembra que eu falei pra arrastar pra dentro da pasta pra não bagunçar? É a semana 3. Eu clico em cima e arrasto em cima. Entendeu? Eu clico em cima. De novo. Tá aqui fora. Eu clico em cima e arrasto pra cima da pasta. Pronto. Ele foi. Quando eu clico aqui semana 3 o formulário já tá lá. E olha o nome que ficou feio. Ficou cópia de cópia. O que eu faço, Guilherme? Eu clico aqui em cima botão direito renomear. Eu apago esse cópia de cópia e deixo só o resto. Por exemplo aqui em matemática. Olha lá. Sumiu o cópia de cópia. E aí agora com esse formulário aqui que tava com cópia de cópia antes é meu e meu. eu vou lá e eu posto na plataforma. Vai receber só as respostas dos meus alunos. Eu não vou ter problema de receber as respostas dos colegas. Aí, Guilherme, terminei o meu formulário. Fiz uma cópia e mandei pras colegas. Cada colega fez uma cópia. Ficou cópia da cópia. Mudei o nome. Pronto. Tô com o meu formulário pronto. O que que eu faço agora pra terminar? Vou lá na plataforma. Clico aqui nas nove bolinhas e vou em Google Sala de Aula. Vai carregar a página e vou mostrar todas as suas turmas. Na minha tem todas, né? Vai me auxiliar todos. E aí eu clico aqui, por exemplo, Quinto Ano B. Abri minha plataforma. Vou lá em Atividades. Lembrando que foi a sugestão que eu dei. Criar por mês. Março. Ah, mas eu quero criar por semana. Tranquilo. Aí vamos supor que acabou o mês de Março. Nós já vamos criar a próxima. Eu clico em Criar. Tópico. Eu venho aqui e coloco Atividades. Atividades. Gabriel, por exemplo. E aí eu quero colocar um desenho aqui também, Guilherme. Tem como? Tem. Eu venho aqui, ó. E escolho, né? Abril tem Páscoa. Aí sei lá, eu penso num num coelho ali que tem a ver com Páscoa, talvez. Aí eu venho aqui, ó. Escolho um emoji, um desenhozinho que tem a ver com aquele mês. E aí eu coloco aqui o coelho. Pronto. Só pra enfeitar mesmo. Terminei. Aí eu coloco a data. Igual eu coloquei lá nos outros, né? A data, tipo, de quando começa o com calendário, né? Eu olho aqui que em abril nós temos a aula do dia primeiro de abril, vai ter. Então eu coloco um até qual dia? Trinta. Então um a trinta do quatro. Adicionar. Olha lá. Vai correr. Olha lá que legal. Ficou o nome e a atividade daquele mês, a data e o desenho que eu quis colocar agora. E aqui, ó. Aqui já foi postado, na plataforma, por exemplo, ficou a do dia oito, o pai foi e fez. Aí entrou no dia nove, a do dia dez, um embaixo da outra. Então a que está sendo postada vai descendo. E aí, então, sempre que o pai entrar, a primeira é a que ele tem que fazer no dia. E aí como que posta? Criar atividade. Uma coisa interessante que eu vou mostrar agora. Atividade. Aí o formulário lá é de ciência. Eu venho aqui e coloco atividade. Como vai ficar nessa sugestão minha todas no mesmo dia? Ou todas no mesmo tópico? Então coloca a data primeiro para o pai saber. Então vai ser um do quatro atividades de ciências da natureza e matemática. É o título. Pronto. Instruções. Se eu quiser, passam com atenção, leiam o formulário. Se quiser. Se não quiser, fique em branco. Adicionar. O formulário está lá no nosso Google Drive. Então eu clico em Google Drive. Como você acabou de mexer naquele documento, ele vai ser bem o primeiro aqui. ele vai ser bem o primeiro. Mas caso você já tenha mexido nele faz tempo, você vai lá em meu Drive. E você acha a pasta ali. Mas aqui na aba recentes, como você acabou de mexer nele, ele vai ser o primeiro. Você vem aqui e clica nele e clica em inserir. Olha um detalhe importante. Coloquei o título, coloquei o meu formulário. Aqui tem a pontuação. Mesmo que não vale nota, a gente colocou uma pontuação lá para o aluno ter uma noção. Então eu clico aqui no meu formulário, só para me ver, tem que olhar aqui, quantos pontos que ele está valendo? 18 pontos, está bem aqui em cima, porque eu fui botando 18 perguntas, o total de pontos, 18. Onde está escrito o senho, apago e coloco 18, porque ele está valendo 18 pontos. Aí aqui vem data de entrega, ou seja, eu quero que meu aluno entregue hoje, até meia-noite, ok. Eu deixo em branco, por quê? Por mais que nós colocamos uma data, o aluno que vai fazendo depois, nós vamos acompanhando, então eu não coloco data de entrega, eu aviso o pai que o combinado é até meia-noite, é o combinado, mas como ele entrega depois, a gente aceita ainda, eu não coloco data aqui, a data fica oficial para o pai, na plataforma não. Aí eu crio tópico, está aí nenhum tópico, mas eu criei o tópico, qual que é? Abril, então eu escolho aqui, atividade de abril, se eu não escolher, vai ficar lá largado, ou eu quero que fique em março, não, eu quero que fique em abril, eu venho aqui e escolho. E aí, vocês estão vendo aqui, essa setinha, importação de notas, ou seja, as notas que os alunos ganharem aqui no formulário, vão ser enviadas para a plataforma automaticamente. Se você postar uma coisa só, oi? Parece um detalhe, mas assim, principalmente nesse começo, quem não teve tanta frequência de formulário, é bom alertar. Quando você busca lá no drive, para inserir o formulário, aí como tem? O original, a cópia, e a cópia da cópia, mesmo que você renomeou, e ele agora está com um título único, mas muitas vezes, na correria, a pessoa vai pela imagem, a imagem lá em cima, e acaba inserindo a cópia que o colega mandou, e não a cópia da cópia. Tem que ter essa atenção de quando for inserir, colocar aquele que você renomeou para ter o limite de resposta de alunos, né? Isso, é verdade. Prestar atenção para ver se aquele é seu mesmo, para não se confundir. E aí, como a Val sugeriu, quando você vai logo lá também no meu drive para selecionar, já vai ficar a pasta certa do formulário lá, porque se você for em recente, vão ficar todos, a cópia, a cópia da cópia, e o original. Então, é melhor você ir também lá no seu drive e já selecionar a opção correta que já está lá renomeada dentro da sua plataforma. E aí, aqui então ficou a data, ou a pontuação. E olha aqui, vamos imaginar que nesse dia o aluno vai fazer o formulário e você quer que ele veja um jogo ou um vídeo aqui do YouTube. Junto, aí você clica aqui, adicionar, aí você quer que ele veja um vídeo também, muito fora do formulário. você quer acrescentar lá um vídeo para ele, YouTube. Aí, é a semana da inclusão, você quer que ele veja um vídeo lá também, junto, fora do formulário. Aí você clica em inclusão, escolhe aqui, esse primeiro vídeo, por exemplo. Olha o que aconteceu. Vocês viram que aqui embaixo estava marcado de azulzinho, querendo dizer que as notas iriam ser enviadas. quando você adiciona outra coisa, ou seja, um PDF, ou o link de um jogo, o link de um site, ou quando você coloca um link de um vídeo, igual foi agora, o que que acontece? Você vai receber as respostas dos seus alunos? Vai. Só que a plataforma não vai receber automaticamente as respostas dele. Você vai ter que olhar formulário por formulário, anotar um papel e lançar na plataforma. Por quê? Você adicionou duas coisas no mesmo lugar aqui. Então, você não pode fazer isso. Olha aqui. Você só deixa o formulário então. Tá vendo que ficou de azul? Pronto. A resposta que o aluno ganhar lá, anota, vai direto. Tem que prestar atenção. Sempre ficar o formulário sozinho para você postar lá. Você quer colocar um vídeo? Coloca dentro do formulário. Eu ensinei como coloca. Quer colocar um jogo? Tem como colocar o link do jogo dentro do formulário também. Tudo que você puder colocar dentro do formulário. Ah, mas eu preciso de um PDF. Tem como colocar o livro em PDF dentro do livro? Não. Porque imagem fica ruim e não tem como. Então, o que a gente faz? Coloca o PDF. Então, vamos imaginar que nessa aula do dia 1 do 4, o aluno tem que fazer o formulário, mas precisa do PDF para ele ler o livro. O que ele precisa fazer? Você vai ter que criar depois uma outra aula com o mesmo nome e adicionar só o PDF. vai lá na plataforma e vai ficar 1 do 4, atividade de ciência da natureza ou formulário e embaixo 1 do 4, atividade de ciência com o PDF. Porque se você botar os dois juntos, quando é formulário, a plataforma não envia automaticamente as respostas. Mas o dia que for só o vídeo, jogo, você pode botar tudo junto aqui. Vídeo, jogo, PDF. A única regra é quando é formulário. Ele tem que estar sozinho. Se o formulário for junto com qualquer outra coisa, a nota não vai. Então, é a dica. Presta atenção. Toda vez que tiver formulário, posta ele sozinho. Então, aqui nesse exemplo que eu dei, eu venho aqui, se eu clicar em criar atividade, agora o aluno vai receber a notificação lá na casa dele. Eu não quero. Então, eu clico na setinha em programar. E aí, se o formulário é para amanhã, eu venho aqui e escolho a data. É amanhã? Escolho aqui. Clico. Depois eu vou em programar. Eu vou programar aqui só para a gente ver a princípio. Olha lá como ficou. Um do quatro. Aí, lembra que eu falei que eu queria um vídeo? Coloca dentro do formulário. Um jogo? Coloca dentro do formulário. Mas o livro, o PDF, não tem como pôr dentro do formulário. Aí, o que eu faço? Eu crio atividade. Ou melhor, como o PDF é só o PDF, ele é um material. O PDF, ele só vai ler. Então, é material. Você clica. Coloca lá o nome. Livro. Coloca a data do dia para eu também não confundir. Um do quatro. Livro. Aqui, você adiciona. O livro está onde? Lá no Google Drive. Clica no Google Drive e vai procurar o livro. O que está onde? Na opção meu drive. Vou pegar esse livrinho aqui, por enquanto. inserir. Como é um livro, ele não tem nota nenhuma, aqui embaixo não deu aquela bolinha para enviar nota. Aqui, eu vou escolher o quê? O tópico. Que é dentro do tópico de abril. E eu posto. Não, porque eu não quero que ela não ver agora. Eu também vou programar para amanhã. Aí, olha lá o jeito que ficou, então. Ficou o livro e ficou o formulário. Os dois vão para o mesmo dia? São. Mas foram postados separados. Se postar junto, quando é formulário, a nota não vai. E eu quero que o formulário seja feito antes do livro. Arrasta. Ele anda de lugar aqui. Você clica e troca de lugar. Entendeu? Então, essa organização aqui é malerra. Então, eu ensinei. Toda vez que for o formulário, posto o formulário sozinho. Se tiver que colocar um jogo e um vídeo do YouTube, posta dentro do formulário. Mas se é um livro em PDF, aí você tem que ficar fora realmente. Aí você faz um novo tópico com a mesma data. E avisa para o pai. Pai, lá no WhatsApp, hoje são dois. Um é um livro e depois ele clica no formulário. Alerta o pai. Porque agora está sendo separado aqui por semana, né? E aí, ensinei também como que posta. E a última coisa, que nós já estamos até com o horário até avançado, é como fazer a correção. Ou seja, como que o professor vai ver as respostas do aluno dele. Aqui, na plataforma, por enquanto, aqui em plano B, que é a turma que eu estou tomando de conta, olha aqui, eu vou em notas. O que que acontece aqui? Aqui vai aparecer a data do formulário e a data que o aluno e as atividades que os alunos fizeram. Essas notinhas aqui, aqui, por exemplo, oito. É que o formulário desse dia valia oito pontos. No dia onze, está três, porque a atividade valia três. É aquela hora que está bem assim, valor. Aí a gente coloca três. Aí, por exemplo, nesse dia doze, eu clico aqui, que eu vou corrigir na minha plataforma. postei, programei para o dia que eu quero. Ok. Vocês estão vendo que aqui estão todos tracinho oito, ou seja, vale oito. E aqui são quinze alunos fizeram atividade. Oito, ainda não. Como que eu faço para corrigir? Eu clico aqui no formulário. O formulário vai abrir desse jeito aqui, do jeito que o aluno está vendo. Você não está vendo a resposta dele. Para você poder ver a resposta dele, você clica no lapisinho, aqui embaixo. Então, para você ver a resposta do aluno, você clica aqui no lapisinho. Vai abrir o formulário. E lá em cima, apareceu Respostas. Clica aqui em Respostas. Aqui você vai ver o gráfico da turma, a nota que a turma tirou, qual que a turma mais errou. E aqui, mostra as respostas. Por exemplo, nessa pergunta dois, quantos acertaram? Então, aqui dá para ver. Lembra que eu expliquei que essas perguntas aqui, por exemplo, nesse formulário aqui, a primeira é de escrever. A plataforma deu errado para todo mundo. Por quê? Era de escrever. A segunda era de marcar. Ela corrigiu para todo mundo. A terceira é de escrever. Ela deu errado para todo mundo. A quarta, de escrever. Ela deu errado para todo mundo. E a cinco é de marcar. Então, ela corrigiu. Como que eu faço para corrigir essas que a plataforma deu errado? É bem aqui, em Pergunta. Você clica em Pergunta. Aí você vai clicar na pergunta que você quer corrigir. É a primeira aqui, número um. De acordo com o texto, o que é Inclusão Social? aqui vai aparecer uma embaixo da outra a resposta dos alunos. E também vai aparecer o gabarito que você digitou na hora que você estava elaborando. Então, essa primeira pergunta aqui, ele respondeu o termo, inclusão, utilidade. Está certo? Você dá um ponto aqui para ele. Vale um ponto e ele acertou. Ah, não. Ele errou. Marca no X. Fica zero. E automaticamente vai aparecer aqui embaixo. as edições estão pendentes. Ou seja, depois que você tiver dado nota aqui para todo mundo, nessa pergunta, você clica em Salvar. E automaticamente a plataforma corrige a nova nota e posta a nova nota que o aluno ganhou lá. Uma embaixo da outra. E aí vocês vão ver. E vamos fazer de conta que valia um ponto. Mas a aluna respondeu mais ou menos. Se você quiser dar meio ponto, você pode. Não é só um. X errou. Certinho, um ponto. Mas ela tirou mais ou menos. Você coloca 0.5. Então, você pode dar meio ponto também. Se você quiser. Depois que eu tiver dado nota aqui para todo mundo, o que acontece? Eu clico em Salvar aqui embaixo. Salvei. Eu vou descartar aqui porque a princípio eu não estou fazendo isso. Salvei. Depois que eu tiver corrigido a questão 1, agora eu tenho que fazer o quê? corrigir a resposta de todos os alunos na pergunta 2. Corrigir de todos os alunos na pergunta 3. Por quê? Nesse formulário são perguntas de escrever. Vocês estão vendo que tem hora que se botar muita pergunta de escrever fica cansativo? Porque na hora de corrigir a gente tem que corrigir manual. Por isso que a gente evita essas perguntas de escrever. Quando você tiver corrigido todas as respostas de cada pergunta, então pergunta 4, você lê e marca certo ou errado para cada um. quando você tiver corrigido de todos os alunos aqui, o que você faz? Você volta aqui na plataforma e aí você clica em importar notas. O que é esse importar notas? É a plataforma dizendo que vai gerar a nota oficial para esse formulário. Vale a 8? Os alunos vão ficar com a nota aqui. E aí quando você tiver colocado a nota aqui para todos eles, que você clicou aqui no botão importar notas, o que acontece? A nota deles vão ficar aqui. E vão ficar salvas como rascunho. Ou seja, é só uma prévia. A aluna Gabriela ali ficou com 6, o Heitor ficou com 4, vai ficar a nota deles aqui. Vocês estão vendo que está em branco? É porque não foi importado. Se eu importar a nota aqui, vai aparecer todas com rascunho. Quer dizer que eu corrigi. Aí, depois que eu tiver visto que a nota de todo mundo está correta, eu clico aqui nesse botão entregue e eu clico em devolver. Aí o aluno lá na casa dele vai falar assim, sua atividade acabou de ser corrigida. Valendo 8, você tirou 7. Aí vai chegar a notificação da nota oficial do aluno. Por que a nota oficial? Vocês lembram que eram 8 perguntas nesse formulário, duas, a plataforma corrigiu. Então na hora que ele fez, ele tirou nota 1 ou nota 2. E as outras, você ficou de corrigir. agora que você corrigiu, lá vai chegar. Agora você tirou nota 6. Aí o aluno vai ver, a professora corrigiu, acertei aquelas outras ou errei. Então é esse passo a passo todo de como faz o formulário, os tipos de questões, texto, foto, imagem, vídeo e jogo, até fazer a cópia, compartilhar a cópia com a colega e depois postar na plataforma. Assim como corrigir. Esse foi o passo a passo longo aqui que eu quis ensinar pra vocês. No meu canal no YouTube tem o vídeo curto de cada uma dessas coisas que eu ensinei. A que não tiver, tem nesse vídeo que eu vou postar lá também pra vocês estarem vendo, perguntando, tirando dúvida. É muita informação? É. É muita coisa? Demais. Mas vocês vão aprender como? Fazendo mesmo. É errando, é aprendendo. Vai ter vezes que você vai pegar o formulário da colega errado, aí você lembra, você vai lá e tira. É vendo esse vídeo aqui duas, três vezes, o mais cansativo que seja. E é isso, nós estamos aí juntos pra somar. Espero que tenha ajudado. Quem pôde participar, quem não pôde, depois volta e vê novamente. Que a ideia é essa, é muita coisa realmente. Quem sabia relembrou, quem não sabia aprendeu. Espero que tenha valido. É. Oi. É o máximo. Esses dois, inclusive assim, esses dois, quando tu abriu o drive, esses dois formulários que chegou de matemática, eu te enviei, te enviei, a gorinha, porque eu ia fazer perguntas justamente em cima dele. Eu tinha feito, o ano passado, eu ainda cheguei a fazer alguns, alguns, né? É por isso que eu tô, 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 tô usando eles pra tirar algumas, algumas dúvidas, né? Contigo. Então, por exemplo, como a Val falou aí, né, se esse, eu te mandei, por exemplo, se fosse usar eles, antes, né? Tu não já poderia usar eles direto, né? Você pode. Você criou, você pode usar o seu. Agora eu não poderia usar. É, pois é, né? Então, aí, é por isso que tu falou aquela parte da cópia, né? Da cópia, porque aí, se eu usar o seu, no meu formulário vai chegar a resposta do seu e do meu, e do seu vai chegar dos seus alunos e do meu. Aí, ao invés de você ter 25, você vai ter 50 respostas lá, e vira uma bagunça. Ah, aí tem jeito. É, beleza, então, a gente vai tirando as dúvidas. Guilherme. Oi. Seria interessante também você mostrar a configuração lá do formulário. Eu até mostrei para elas a questão de marcar uma resposta, é a questão de limitar o e-mail da secretária de educação, mas aí, se ficarem com dúvidas, depois eu posso mostrar a questão que sempre, como eu expliquei lá, marcar aquelas opções, naquela roldana, lá perto do olhinho, marcar a opção de uma resposta, o aluno responde uma vez só, e, além disso, a opção é só da secretária de educação poder participar, senão qualquer pessoa de fora responde. Galerinha, rapidão, rapidão, só para dar um adendo aí. É sempre bom também colocar a partir do nome como o item obrigatório, porque às vezes acontece do, tipo assim, o pai tem dois filhos estudando na escola, certo? Aí, já vi várias vezes de falar assim, ah, mas meu filho respondeu, é quando vai ver na listagem dos e-mails das respostas, você vai vendo lá, aí tem o e-mail de uma pessoa meio nada a ver, é quando vai ver, é do irmão do menino, entendeu? Que respondeu. Exatamente. que estava logado com o nome do irmão, aí é sempre bom botar isso, porque aí você faz o batimento lá no campo do nome com o campo do e-mail dele, aí você vê se às vezes ele botou o e-mail certo, o nome certo, mas o e-mail está errado, aí é porque ele respondeu com o do irmão, entendeu? É sempre bom botar o nome, como também é um campo obrigatório para ele digitar lá, entendeu? Aconteceu demais a minha turma, muito, acontecia ano passado, demais, eu já até sabia quando chegava o irmão do Gabriel, era que era um como nada não isso, eu já sabia. Exatamente. Exatamente. Show de bola. E aí, quando acontece, oi, pode falar, Adão. Adorei a sua tranquilidade, né, em passar e segurança e toda uma organização, assim, sistemática mesmo para passar aí a domínio, sabe, a gente sempre tem alguma coisa a aprender, muito, muito, muito bom, viu? Obrigado. E aí, gente, só com relação a que o Diego falou, quando acontecer isso, do aluno responder com o e-mail do irmão, não está perdido, como ele colocou o nome lá, então lá em cima vai estar assim, lucas27 arroba se, arroba edu, e lá embaixo vai estar José, então o formulário é do José, mas ele fez usando o e-mail do irmão, aí toda vez que for isso, a plataforma não consegue mandar a nota direto, por quê? O e-mail não era o que deveria ser, aí quando for nesse caso, nós professores temos um trabalhinho a mais que é o quê? Ir lá no formulário, ver de quem era aquela nota e lançar manual, aí é um probleminha a mais, quando os pais confundem, dá esse trabalho a mais por quê? A gente vai ter que olhar que era José e fez com o e-mail de Lucas, aí você tem que ver que foi 10, aí você vai lá numa plataforma e lança 10, porque como ele não fez com o e-mail que ele deveria, a plataforma não reconhece ele como aluno daquela turma, e aí é manual que a gente lança, então é um trabalhinho a mais, mas pedir o pai prestar atenção, olha o e-mail que está fazendo, vocês viram lá que o meu e-mail estava aparecendo, toda vez que o aluno entrar, aparece o e-mail que ele está, mas tem pai que não entra, é com o aluno José, é com o aluno Fernando, e tem vezes que vai falar assim, professor, o formulário não abriu, ou não tem como responder, é porque o aluno está na conta pessoal dele, arroba de e-mail, a conta pessoal do celular, e aí não vai abrir, e ele vai falar que está errado, vai falar que tem confusão, a confusão está o pai fazendo, porque quem faz pelo aplicativo, baixou o Google lá, na Play Store, ou na App Store, aí abre o aplicativo, quando abre, o formulário está lá, e o pai clica, quando o pai clica, ele fez o login corretamente, certinho, mas o que que abre, o Google Chrome, ou Firefox, que está logado, na conta de e-mail pessoal do pai, ou na conta pessoal do e-mail do aluno, aí chega a mensagem, você não tem permissão, você não tem permissão, é, e o aluno fez corretamente, mas, no computador, a troca não faz, no celular faz, é multifuncional, então ele abre, o Google Chrome, com a conta pessoal, mesmo estando na plataforma, aí é a hora que a gente fala para o pai, abriu a mensagem, digita lá em cima, gmail.com, aí faz de novo o login, e clica no ícone, é, Google Sala de Aula, pela, pela plataforma, pelo e-mail ali, o login, e aí automaticamente, ela vai recarregar e entrar, quando faz pelo computador, vai direto, é síncrono, né, essa relação, e já se um aluno fizer essa mensagem, não se assusta, você fala para o pai, que tem que entrar no celular, de novo, no e-mail pessoal, para ir, é só observações, começamos a apanhar no ano passado, até descobrir o que que era, aí foi assim, eu acho que é isso, gente, se alguém tiver mais alguma pergunta, alguma crítica, sugestão para alguma outra coisa, que for ter, a princípio é isso, uma tarde muito, eu acho que, eu acho que, esse doido de cabeça, eu acho que eu vou ter menos, né, eu acho, ou nenhuma, porque, porque o professor é excelente, como o ano passado que eles tiveram, né, e aí, não só o profissional instrutor, como o Guilherme, né, especialista aí, o profissional de exemplar, então, eu acho que, acredito assim, que as crianças, não me darão esses, essas dores, né, de cabeça, tomara, né, eu vou tirar de letra, tá certo, obrigado, e aí, é isso, gente, desejar uma ótima tarde a todos, dizer que estou à disposição, assim como a professora Flávia, coordenadora, a equipe gestora, e aí, e aí, Obrigado.